Certo Então vamos lá Hoje nós vamos tratar sobre análise de evento pontuário Pra trás nós trabalhamos muito com polígono, né? Dados com polígono, como que visualiza de uma forma ou de outra Então dessa vez a gente vai trabalhar mais com análise de pontos Durante, qual que vai ser o conteúdo que nós vamos ver? Primeiro, vai ser mais ou menos seguindo aquela linha dos dois capítulos do texto base para a aula Primeiro, análise pontual Nós vamos ver centro, média e distância padrão Padrões de agregação e matas de quebra, né? Que a gente chama de mapa de calor E matas de proximidade Depois a gente vai trabalhar com interpolação Vamos ver alguns métodos diferentes que eu vou explicar pra vocês cada um dos métodos de interpolação A base de leitura pra essa aula eu já expliquei pra vocês, né? Vocês devem ter lido direitinho E, bom, eu queria passar pra vocês só, antes de começar Algumas fontes de arquivos base de dados pontuais Porque, às vezes, a gente já pode começar a pensar, por exemplo, pro exercício que vocês vão fazer Pra aula que vem Que tipo de dados que poderia ter, né? Se eu coloquei aqui alguns, por exemplo Tem estações climatológicas Dados de chuva, de temperatura Tem uma base de dados Que é uma base de dados global E que aí a gente pode, por exemplo, selecionar aquelas na região que a gente tem de interesse Por exemplo, no Brasil, São Paulo Aqui na região da BC Eu acho, assim, é uma pena que No Brasil não tem nenhuma instituição como o IMET, a ANA, eles não disponibilizam os dados em shapefile das estações Mas, por exemplo, a gente tem que pegar uma base global pra pegar o dado brasileiro Mas, é isso Tem dados de ocorrência de espécies Que são muito usados pra... Em análise de eventos pontuais Vários universidades colaboram Sempre submetendo Ah, encontramos uma espécie nesse lugar Nesse outro lugar Nesse outro lugar E aí dá pra fazer várias análises relacionadas à ocorrência de cada tipo de espécie Dados de queimadas Que é o caso clássico Medimapa de calor Que o INPE disponibiliza pra América do Sul toda Tem dados de caverna Que o Instituto Chico Mendes Disponibiliza os dados de ocorrência de caverna Esses dados são muito utilizados, por exemplo, em questão de licenciamento ambiental Quando vai fazer um empreendimento Tem que saber se tem alguma caverna nas proximidades Que tem uma proteção especial Tem dados de poços De água subterrânea Então, tem o sistema Ciagas Que tem dado das vazões dos poços no Brasil inteiro Na região metropolitana Tem o Centro de Estudo da Metrópole Eles têm vários dados pontuais Uns que são muitos dados É o dado de lançamentos imobiliários Que aí tem várias informações sobre os lançamentos imobiliários Por exemplo, preço, quantidade de quartos Área dos lançamentos imobiliários Dá pra fazer várias análises E os equipamentos de saúde também Pra região metropolitana E por fim Pra infraestrutura urbana Tem o site GeoSampa No município de São Paulo Que tem a localização de vários tipos Localização de Estação de polícia Localização de escolas Então, às vezes é interessante também Fazer análise de acessibilidade Análise de se está cobrindo as áreas corretas Esse tipo de coisa Bom Vamos lá Pra primeira parte de eventos pontuais A gente vai trabalhar com ponto e raio médio Padrões de agregação E mapa de queda Primeiro eu queria trazer pra vocês um estudo de caso Pra gente poder visualizar assim de uma maneira bem prática Esse mapa aqui Ele mostra quais foram os incêndios florestais em 2003 No município de San Diego Nos Estados Unidos Então vocês tem aqui os xizinhos Que são os locais onde ocorreram incêndios Então É bem uma pergunta assim O Setopoio quer instalar uma nova unidade de bombeiros Pra poder combater esses incêndios Então onde que seria um lugar adequado pra Instalar essa estação dos bombeiros Então a gente pode pensar umas perguntas assim Onde que é a localização média Dos nossos incêndios Pra conseguir atender de uma maneira melhor Será que eles são concentrados? Será que eles são dispersos? Esse é o tipo de pergunta que a gente costuma fazer Pra dados pontuais Então Eu vou introduzir alguns conceitos aqui pra vocês Primeira coisa que a gente pode fazer É pegar os dados que estão no mapa E plotar as coordenadas Então tem coordenada x e coordenada y Cada par vai ter uma informação sobre coordenada E aí a gente vai querer saber o seguinte Qual que é o centro médio, por exemplo Onde que é o ponto médio Em relação a essas coordenadas todas Então esse conceito de centro médio Tem as fórmulas aqui Mas eu vou falar de uma maneira bem simples A coordenada x do centro médio Vai ser a média de todas as coordenadas dos outros pontos Então simplesmente soma todas as coordenadas Divide, por exemplo, aqui por 7 Que eram 7 pontos e achou E a coordenada x é a mesma coisa É a média das coordenadas aqui Achou o centro médio Além do centro médio Tem a pergunta assim De quão dispersos esses pontos estão Então é o que a gente chama De distância padrão Distância padrão Embora também tenha as fórmulas todas Eu vou pedir para vocês concentrarem no conceito primeiro O conceito é É a distância média De cada um dos pontos Em relação ao centro médio Então se eu tenho centro médio Vê a distância para um ponto Distância para outro ponto Distância para outro ponto Tira a média Achou a distância padrão Parece muito com o desvio padrão Na estatística Não sei se vocês lembram, né? A fórmula de calcular Eu coloquei as fórmulas aqui Mas não precisa ficar tão preocupado não É muita porque assim Como a gente tem coordenada x e coordenada y Para calcular a distância A gente tem que usar o teorema de Pitágoras, né? Que aí é hipotenusa, né? Sonda, quadrada dos catetos Essas coisas todas Aí tem as fórmulas E aí tem um jeito de calcular Então, o que que Normalmente o que que faz? Tem que fazer uma tabela O computador faz uma tabelinha Com as distâncias todas O cálculo lá Chega na distância padrão É Então, o que que a gente tem? Um centro médio E a gente pode fazer um círculo Com a nossa distância padrão O raio aqui É a nossa distância padrão E a gente coloca um círculo Essa representação é muito interessante Que ela te dá uma ideia assim De qual que é a distância média Por exemplo Que os bombeiros vão ter que se deslocar Para conseguir apagar o incêndio E dar uma ideia Um pouco de centralidade, né? Do nosso mapa Um círculo assim Que mostra mais ou menos A distribuição central De onde que estão os nossos pontos Se eles fossem mais concentrados Esse é um círculo mais Concentadinho Se fosse mais disperso Um círculo mais espaçado Então, agora eu vou fazer Uma outra pergunta para vocês E se em vez de só considerar A localização dos pontos A gente considerasse também A área do incêndio Por exemplo Os incêndios que são maiores A gente vai dar mais importância Então é melhor os bombeiros ficarem perto E os que forem menores Aí a gente não dá tanta importância Então a gente vai calcular O que a gente chama de Centro médio ponderado E distância média ponderada Como é que funciona? Para o centro médio ponderado É o seguinte É a mesma coisa do centro médio Mas o que você vai fazer? Cada uma das coordenadas Em vez de simplesmente tirar a média A gente vai multiplicar Pela área do incêndio E depois que a gente somou Cada uma das coordenadas Multiplicadas pela área do incêndio A gente divide Pela soma de toda a área Que foi queimada É aquela questão Não sei se vocês lembram De média ponderada Vocês já estudaram? Já, né? É a mesma coisa É uma média ponderada E aí Tem as fórmulas Para calcular tudo Pelo computador Ele calcula o centro médio E a distância ponderada É a mesma coisa Em vez de calcular Vai ser a distância média Até o nosso centro médio ponderado Só que a gente vai multiplicar A gente vai multiplicar cada distância Pela área do incêndio Naquele ponto Que a gente está analisando E depois a gente divide tudo Pela área total do incêndio A mesma coisa A mesma ideia que a gente fez No centro médio Que é o centro médio ponderado Pela área do incêndio A gente também vai multiplicar A distância pela área do incêndio E aí A gente consegue chegar Num outro mapa Quer dizer O verde Era o nosso centro médio O nosso Bede aqui Laranja É o nosso centro médio ponderado E aqui O nosso outro círculo aqui É a nossa distância média ponderada Distância padrão Ponderada Então o que vocês veem aqui Tudo foi um pouquinho para a direita Não foi? Por quê? Porque esses pontos aqui Do lado de cá São mais Tem uma área de queimada maior Do que os daqui de cima Então isso levou a mudar O nosso Tanto o nosso centro médio padrão Quanto a nossa distância padrão Então essa que é a ideia Aí a gente poderia Plotar no mapa E aí analisar Ok, então vamos colocar A nossa estação de bombeiro aqui Por exemplo E preparar e equipar ela Para andar uma Trabalhar em uma distância padrão média Dessa daqui Essa que é a ideia Os conceitos não são difíceis É tranquilo, né? Não entender E o que a gente pode expandir O que a gente trabalhou Agora só com um círculo É trabalhar com elipse Boa tarde Então qual que é a ideia da elipse? Às vezes visualizando É mais fácil do que explicando Então se vocês olham aqui Por exemplo Um mapa Os pontos A nossa elipse O que ela vai fazer? Ela vai Em vez de ela criar Só um círculo Com a distância padrão Ela vai dividir Em duas direções diferentes Uma A gente pode olhar aqui É a direção de maior dispersão E a outra direção de menor dispersão Então ela vai calcular A nossa distância padrão Na direção de maior dispersão E na direção de menor dispersão A fórmula matemática É um pouco mais complexa Então não precisa preocupar com ela não Mas é mais para vocês entenderem O conceito Do que é um elipse De desvio padrão médio E aí por exemplo Um exemplo Vou mostrar para vocês É um mapa O que é que tem? Os pontinhos Está um pouco pequeno Mas a ideia é assim O pontinho Vermelho São os homicídios Por tiro Por arma de fogo Em Em St. Louis Nos Estados Unidos E os pontinhos amarelos Que também estão Um pouquinho por aqui São os roubos Nas ruas Que a gente chama Street robbery E aí fez o elipse A elipse Da distância padrão Para Aqui Para Para os homicídios A arma E para Os roubos Nas ruas E aí Dá para você entender Um pouco assim O quanto que eles estão Sobrepostos E o quanto que eles estão Separados Dos outros Você consegue Perceber Como que a distribuição É um pouco diferente Mas também tem uma Área que sobrepõe os dois Então por exemplo Se quisesse instalar Uma delegacia de polícia Que combatesse Tanto os homicídios Quanto a Os roubos A vão armar Não Os roubos nas ruas Provavelmente o melhor lugar Seria aqui no meio Você conseguiria pegar Ambos dele Tanto um quanto o outro Então Bom Esse assunto Era só uma introdução Mesmo Para vocês sentirem Um pouco assim O que a gente Costuma perguntar O que a gente Costuma analisar Quando a gente Trabalha com pontos E agora a gente Vai começar A entrar Um pouco mais No assunto Dos textos Que a gente Está Trabalhando Primeiro A gente vai trabalhar Com padrões de agregação Então Aqui eu coloquei Esses casos extremos De padrões de agregação Superagrupado É quase todos os pontos Caem no mesmo lugar E o resto do mapa Fica vazio O oposto do agrupado É o regular Ou seja A distância entre cada ponto É praticamente a mesma É o extremo oposto E a gente tem um No meio do caminho Que chama aleatório Por que? Se você colocasse Simulasse O computador Tem essa questão De poder simular Números aleatórios E vai colocando Uma coordenada Aleatória Outra Outro ponto Outro ponto Normalmente Ele fica mais ou menos assim Alguns pontos Ficam perto Outros pontos Ficam um pouco mais longe Então a gente Tem essa gradação E um caso interessante É a distribuição normal Que é essa daqui Que a gente vê aqui O que é a distribuição normal? Você tem um ponto Que está muito concentrado No centro do mapa Os pontos E depois Conforme vai saindo Dessa área central Eles vão ficando Mais dispersos Então se a gente fosse Se já estudaram Distribuição normal? Todo mundo aqui Ou ainda não? Alguém ainda não Conhece a distribuição normal? Bom Então a ideia Da distribuição normal É o seguinte Se a gente fizesse Aqui um histograma Que é a distribuição De frequência Do eixo x Do eixo y A gente veria Mais ou menos Isso aqui Na área central Aqui do eixo x Vai ocorrer Um tanto de pontos Muito mais pontos E de um lado Para o outro Vai ocorrer menos No y A mesma coisa Mais na área central E menos Em direção às bordas Então essa que é a ideia Bom Embora eu mostrei Os extremos Normalmente a gente Vai trabalhar com Algo que não é Nem um extremo E nem outro Então eu coloquei Essa figura aqui Para vocês verem Que os dados Podem ser muito dispersos Quase chegando Num padrão regular Ou eles podem ser Muito concentrados Você tem os grupinhos De pontos Então pensa tipo Camelo isolado No deserto E os pinguins Que gostam de ficar juntos Um exemplo prático Para a gente tentar Visualizar esses padrões Então E a gente vai tentar Quantificar Quanto que Por exemplo Um arquivo de pontos Que a gente tem Vai ser Mais disperso Ou vai ser Mais concentrado Então Outro Outro assunto Importante É o seguinte A nossa área De estudo Ela é importante Para analisar Os padrões de ponto Se você pega Quatro pontos Que estão distribuídos Da mesma maneira Mas Em uma área pequena Ou em uma área grande O seu padrão Vai ser diferente Aqui A gente tem um padrão Concentrado Vocês estão vendo Eles estão todos no meio E o resto do mapa Está vazio Você fez um recortezinho Aqui O mapa Ficou Aconteceu o contrário Parece que eles estão Regularmente distribuídos Então quando a gente Vai fazer por exemplo Um experimento de campo Ou um projeto de pesquisa A definição De qual que é a nossa Área de estudo Para analisar os pontos Ela é super importante Isso é uma coisa Que tem que prestar atenção Bom Então Começando o assunto Dos textos Do livro Que eu passei para vocês Uma primeira análise Para a gente saber Justamente Quanto disperso Ou quão agregado São os dados É a análise De vizinho mais próximo O que que significa Essa fórmula daqui É o seguinte Para cada distância Que é H A gente vai contar Todos os pares De pontos Que estão dentro Dessa determinada distância Então Eu vou fazer Um gráfico Assim Distância de 100 metros Qual que é a quantidade De pontos Que estão a 100 metros Uns dos outros Aí eu coloco aqui 200 metros Aí quer dizer De 0 até 200 metros Então antes era 0 a 100 De 0 a 200 Aí já tem mais pontos Até que eu chego Numa distância Que eu consigo Todos os pontos Estão próximos Uns dos outros Daí nessa distância Que seria de 1000 metros Então Cria esse gráfico Que a gente chama Gráfico acumulativo Conforme vai aumentando A nossa distância A gente vai incluindo Quase todos os nossos pontos Na nossa análise E aí vai subindo aqui E Para chegar nesse número No final Só divide Cada vez que roda Para uma distância Divide pelo número De pontos totais Só isso E aí O que a gente pode fazer A gente pode comparar O resultado Para um arquivo De pontos Que a gente tem Para uma base De dados pontuais E comparar Como que ficaria Se a gente comparasse Com uma base Aleatória De pontos Ou seja A gente compara Por exemplo Vamos supor Que o nosso Deu Dessa forma A gente tem Uma base De pontos Aí a gente Gera O gráfico E depois A gente gera Outro gráfico Para um arquivo Aleatório Só para a gente Saber assim Será que o nosso Dado está mais Agrupado Ou está mais Regular Comparando Com um arquivo Aleatório Essa que é a ideia E aí Se você divide Cada valor Por exemplo 200 metros Por exemplo Do dado Base de dados Que você tem Com 200 metros Do base De dados Aleatória Você tem Você consegue Fazer um gráfico Que é esse gráfico De cá O que que é isso? Aqui seria Distribuição Aleatória E aqui Seria o valor Na distribuição Que a gente Tem A real E Caso A nossa distribuição Real fosse Totalmente aleatória Também Ela ia tender A ficar sempre igual Porque quando você Divide um pelo outro Você vai seguir Nessa reta aqui Ela tenderia A ficar sempre igual A que seguiu Uma linha reta Em relação A distribuição Aleatória Mas Se O que que aconteceu Nesse exemplo aqui A distribuição Que a gente encontrou Que é essa daqui A 1 Quando a gente Dividia um pelo outro A distribuição Aleatória Real pela aleatória Ela deu valores Maiores Do que A distribuição Aleatória A real Ela sempre dava Um valor grande Para um valor Pequeno Na distribuição Aleatória Então o que que significa? Significa que os dados Estão mais agrupados No caso A gente coloca Dois envelopes Aqui Porque o programa O software No computador Ele simula Muitas distribuições Aleatórias E nem todas Dão o mesmo valor Certinho Então em média Essa linha é 1 Mas de vez em quando Varia entre o 2 E o 3 Então quer dizer Se você rodasse Várias vezes Vem para cá Vem para cá Vem para cá Mas em média É 1 E aí a ideia Para vocês interpretarem Isso é que eu quero Que vocês prestem Bastante atenção É o seguinte Quando Está para o lado De cá Do gráfico É uma distribuição Concentrada Quando tiver Aqui certinho No meio É aleatório Os dados Que você tem A distribuição E quando tiver Para cá É regular Normalmente O que a gente Pensa Quando a gente Analisa isso Quando a distribuição É concentrada Significa o que? Tem algo Que está Unindo os nossos pontos Existe um fator Que está fazendo Os nossos pontos Ficarem concentrados Pode ser Em relação ao espaço Pode ser Em relação aos pontos Entre si Que eles se atraem Uns aos outros E a distribuição Regular Significa que os pontos Se repelem Então quer dizer Um ponto Não costuma ficar Próximo ao outro Eles tentam ficar O máximo possível Longe uns dos outros Então Vamos pensar Por exemplo Em dois exemplos Aqui a gente tem Um padrão concentrado Porque Isso aqui seria O aleatório É o mesmo gráfico De cá Aqui seria O Essa relação Com o estimado Que seria O média Que o envelope Superior E o inferior Quer dizer Cada vez que você roda Às vezes ele vem Um pouco para cá Um pouco para lá Porque é aleatório Esse é conceitável Mas esse aqui é irregular Vocês estão vendo? Ficou na parte de baixo Então é isso Que Essa que é a ideia Para interpretar Esses gráficos aqui Bom Além Dessa função Do vizinho mais próximo Tem uma que chama Função K De Ripley Então Ela Qual que é a ideia Dessa? A ideia é o seguinte Que quanto Em vez de você usar A distância Simplesmente Você cria um raio Pega cada ponto Você cria um raio Com um certo número E conta quantos pontos Que estão dentro Desse raio Com isso A gente vai Contando os pontos Que estão dentro Desse raio A gente vai A gente vai Colocar assim Para a distância tal Que é o raio Conseguimos tantos pontos Mas Ela é um pouco Mais robusta Do que a do vizinho Mais próximo Porque ela Também leva em consideração A área do raio A densidade de pontos Na área Lógico Alguns autores Vão falar que são Complementares Outros autores Vão falar que ela É mais robusta E Mas no final Ela calcula do mesmo jeito Você vai aumentando O raio Então vai aumentando A quantidade de pontos Você gera Esse tipo de gráfico E aí Vamos supor Que quando a gente A mesma coisa Que a gente calculou Aqui O aleatório Com a distribuição real Vamos supor Que dê um gráfico Assim Por exemplo Um pouco diferente Antes As primeiras Estavam mostrando Assim Se tivesse para cima É agregado Se tivesse para baixo É disperso Regular No meio aleatório Aqui olha só Ela subiu um pouco E depois ela foi para baixo E aí Como é que a gente Interpreta isso Então vou dar um exemplo Para vocês Pensa Você está analisando Por exemplo Localização De cachorros selvagens Por exemplo Em uma região Lá da savana Africana Ou no Brasil Não tem muito cachorro Selvagem no Brasil Mas pode ser lá Na África Então Pensa aqueles documentários Do Discovery Channel Essas coisas National Geographic Aí o que acontece Numa escala micro Os cães Costumam estar próximos Uns dos outros Eles estão dentro Da mesma matilha Então eles estão Sempre juntinhos Caçando Então Nas primeiras distâncias O valor parece Que está Agrupado Só que você Pega numa escala macro As matilhas Diferentes As matilhas Estão longe Umas das outras Por que Tem a ver Com a quantidade De recurso De alimento Em cada território Eles tem territórios Bem demarcados Então Numa distância Maior Eles vão ter Eles vão estar Dispersos Não vão estar Mais agregados Então Essa que é a ideia A gente pode pensar Em agregação E Ou dispersão Em diferentes escalas E como que isso muda Em relação Aos nossos dados Então Outra maneira De mostrar Por exemplo Em vez de um gráfico Na diagonal É a gente Enretar esse gráfico Aqui De vez em quando Alguns estudos Eles mostram desse jeito Em vez de fazer Simplesmente um Dividido pelo outro Assim A gente coloca assim A gente simplesmente Faz esse gráfico Ficar reto Então ficaria Mais ou menos assim Então quer dizer Aqui ficaria Simulação aleatória E aí Na simulação aleatória Como ela é aleatória Às vezes ela é um pouco Mais para cima Às vezes é um pouco Mais para baixo E aqui Está a diferença Para a nossa distribuição Que a gente encontrou Se ela está para cima Ela é Agrupada Se ela está para baixo Ela é dispersa E se ela está aqui no meio Ela é aleatória Essa que é a ideia Então vamos tentar Vou mostrar para vocês Uma simulaçãozinha De como que calcula Essa função Seria mais ou menos isso Vou colocar para vocês Vamos supor que aqui Vai vir Os nossos pontos E aqui vai ser O nosso gráfico Que é esse mesmo gráfico Aqui Que eu mostrei para vocês Aí como que vai calcular Ele vai começar A fazer o círculo Em cada ponto Para tentar achar Quais que são Então ele vai gerando Gera o primeiro círculo Deu agrupado Nessa escala De menor distância Não, desculpa Deu segregado Estão longe uns dos outros Por quê? Porque quase Cada círculo Praticamente só pegou um ponto Conforme você vai aumentando O círculo Aí começa a pegar Alguns dos pontos Já começam a pegar O ponto vizinho Então diminuiu A nossa segregação Está indo Mais para aleatório Aí você vai passando Vai aumentando Vai aumentando Os pontos Começam a pegar mais pontos Começam a ficar mais agrupado Aí vai aumentando Mas ainda Fica mais agrupado ainda Então a gente viu O inverso Daquele dos cachorros Esse aqui Nas distâncias menores Eles estão muito dispersos Mas nas distâncias maiores Eles estão muito agrupados Então a gente viu Outro tipo de padrão De agregação E aqui seria A simulação aleatória Como que ficaria Então O que que acontece Durante A gente pode falar Que nessa distância aqui Até aqui Ele era segregado Daqui até aqui Talvez é mais aleatório E daqui em diante Dessa distância em diante É um padrão agrupado Então a gente consegue Identificar os padrões De agregação e segregação Bom Então vamos pensar Um caso aplicado Esse aqui São localizações Dessa árvore Belchimídia Em uma floresta tropical Será que os nossos dados São agrupados Ou eles são dispersos O que que vocês acham? Olhando aqui Difícil Os dois Por que os dois E outras partes Que não são Então as vezes Quando são muitos dados A gente fica meio na dúvida Difícil de saber Aí por isso que servem Essas funções matemáticas Então vamos supor Que dê um resultado assim Essa é a nossa função K E aí Esse aqui é o nosso simulado Com envelope Para um lado e para o outro E esse é o nosso dado real E aí a gente vê Como que está sempre acima Da nossa Do aleatório Então significa que é um Que é concentrado Então a gente viu Que essa Que tem dados concentrados E é muito comum As árvores serem concentradas Porque é a questão Da dispersão da semente Ela tem uma A árvore A semente cai pertinho dela Nasce uma outra árvore Bom A função de Ripley Ela pode ser também O que a gente chama De bivariada Que até agora a gente viu assim Analisa todos os pontos Juntos ao mesmo tempo A bivariada Ela tenta pensar o seguinte Eu pego um ponto Cada ponto do elemento De uma De um tipo de elemento E vejo Quantos vizinhos Tem do outro tipo De elemento Então por exemplo Vamos supor Que esse aqui No caso eu tirei Esse exemplo aqui De um artigo que é assim Lugares onde teve alteração De uso do solo E pontos onde teve Ocorrência de deslizamento Então eu quero pegar Para cada lugar Onde teve mudança De uso do solo E quantos deslizamentos Que teve Em qual escala E aí a gente consegue Analisar isso Então eu vou dar Um outro exemplo Para vocês Vamos supor de novo As espécies de árvores Vamos supor que Nenhuma área Nenhuma região Tem seis espécies de árvores E aí eu quero Eu quero entender Não só Se elas são Agregadas ou desagregadas Entre si Mas como é que elas são Em relação Umas às outras Será que uma Onde ocorre uma espécie Sempre ocorre a outra Ou será que Quando ocorre uma espécie A outra sempre fica longe Uma repele a outra Elas gostam de ambientes Diferentes Ou competem Então Você pode fazer Essa função de Hitler Bivariado O resultado seria Mais ou menos Esse aqui O que é isso? Aqui a gente tem Todas as combinações Por exemplo Carvalho negro Com carvalho negro Com ela mesma É a função De K de Ríplica Que a gente já viu Univariada Então quando a gente Vê no gráfico Simulado Com o real A gente vê Que ela está agrupada Então se a gente Vim aqui atrás Esse aqui Carvalho negro Ele tem uma Ele parece Que ele é uma função Ele é um elemento Que é mais agrupado Do que disperso E Mas se a gente For comparar O carvalho negro Com o rícoli Que é uma outra espécie Que é esse aqui O rícoli Já parece que Um Parece que também Um está pertinho Do outro Quer dizer Quando um ocorre Usando a função K Bivariada Um ocorre O outro também ocorre Quer dizer Um está agrupado Em relação ao outro Mas e do carvalho negro Em relação a Meple Que é a outra espécie Que é essa daqui Meple Aí deu o resultado De dispersão Significa Quando um ocorre O outro está longe Se a gente olhar No mapa Até parece Um pouquinho Vocês veem aqui O rícoli está mais Nesses cantos de cá E o Meple Está nos outros cantos Do mapa Então a gente vê Que um está Um ocupa espaços Que o outro não ocupa E aí daria para fazer Todas as combinações possíveis Mas aí depois A gente não precisa Entrar nesse detalhe Bom Até agora A gente está trabalhando Assim Presença de pontos Eu queria mostrar para vocês Que a gente pode fazer O contrário A gente pode também Analisar a ausência De pontos Que a gente chama De análise de lacunaridade Que é a ideia Assim Uma distribuição aleatória E uma distribuição Com lacunas Diferente A ideia para analisar É muito semelhante O que que faz? Você dividiria Esse Esse território Em um tanto De quadradinhos Pequenos E contaria Quais quadrados Que estão vazios A quantidade De quadrados Que estão vazios É o nosso Índice De lacunas De vazios E a gente pode Repetir essa análise Para diferentes tamanhos Dos nossos quadradinhos Quadradinhos pequenos Deu índice tanto Quadradinhos grandes Quadradões grandes Aí deu um outro índice E aí a gente faz um gráfico Igualzinho O do vizinho mais próximo Só que em relação A distância Em relação aos espaços vazios Em relação à distância A distância seria O tamanho do nosso quadrado Ou círculo Qualquer coisa Então Só dando um exemplo Aqui Diferentes tipos De lacuna E aí um padrão Aleatório E aí o que Que aconteceria No gráfico Então por exemplo Conforme você aumenta O tamanho do quadradinho Do quadrado Você está Divide A sua região A quantidade De De áreas vazias Diminui Porque um quadrado grande Para ele ficar todo vazio É mais difícil E aí Por exemplo Essa aqui Que tem quadrados Muito grandes Ela Leva mais para cá Para o gráfico A outra Que tem quadrados Muito pequenininhos Ela quase ficou Praticamente Ficou aleatória Esse aqui A gente poderia falar Que é aleatório também Então Essa é um pouco Que é a ideia Do Da análise De lacularidade Aí eu queria Só pegar esse exemplo Para Tentar estender um pouco Todas essas análises Que a gente já fez Pensar que a gente pode Aplicar em diferentes dimensões Aqui a gente está fazendo Duas dimensões X e Y Não é isso? A gente poderia fazer Em uma dimensão só Em uma linha Pontos Localizados Em uma linha E aí A gente poderia fazer Essa análise De lacularidade Poder dividir Em quadradinhos Ou espaços E ir calculando O nosso índice Só que Em vez de fazer Para X e Y A gente passou Para uma direção É um jeito Mais simples E a função Divisinho mais próximo K de Ripley Mesma coisa Também dava Para fazer Do mesmo jeito Bom E Eu coloquei aqui Uma direção Que isso é fácil Mas a gente pode pensar Fazer em três dimensões Por exemplo Coordenada Latitude E elevação E elevação Por exemplo E ver quais Dados Que estão agrupados Em relação A latitude Longitude E elevação O espaço Tridimensional Ou a gente poderia Divir Simplesmente Abstrair Em vez de altitude A gente usa Temperatura Ou em vez de X e Y A gente usa Outras variáveis Na verdade Tudo que a gente Está trabalhando Com Coordenada Latitude E longitude Se a gente Abstrair A gente pode Trabalhar Com qualquer Tipo de variável Então é mais ou menos Isso Então por exemplo A gente poderia Comparar uma função De Ripley Por exemplo Ou uma função De vizinho mais próximo Que seria a distância Falar assim Quanto que essa Distribuição A nossa real Está semelhante Ou diferente A uma distribuição Aleatória Aqui embaixo Tridimensional E aí a gente Calcularia Os dados Bom Então agora A gente vai fazer Uma A linha prática Uma atividade prática Tá bom Vamos abrir Todo mundo O que é giz Eu trouxe Para vocês Alguns pontos Extraídos Do sistema Ciagas De Localização De postos Na região Do grande ABC Que é São Bernardo Do campo Diadema São Caetano São André Malar Ribeirão de Pires Que o grande Dá certo E aí eu coloquei Aqui três Vocês podem Eu coloquei na pasta Alunos Eu acho que já Vocês podem olhar Então Eu vou pedir Vocês abrirem E adicionarem Essas quatro camadas Aqui Camada Poços Todos Que seria a localização Essa Poços dados Também então Poços todos Que é a localização Dos postos registrados Todos os postos Registrados Né Lógico que é cheio De postos clandestinos Para todo lado A gente normalmente Faz a suposição Assim Que Onde tem mais postos registrados Também tem mais postos clandestinos É uma simplificação Da realidade Mas A gente tende A pensar isso Também E Poços dados São só os postos Onde a gente tem dados De vazão Porque tem postos Que está cadastrados Que a gente não sabe Quanto de água Que extrai desses postos Tem uma Essa camada Que chama CETESB Que é a localização Da CETESB Da agência ambiental Da CETESB Aqui Na grande UFABC Que é o órgão Estadual Que faz a fiscalização Relacionada A contaminação E vários aspectos ambientais Por exemplo A questão de qualidade Das águas E O CETESB Para ABC Municípios Que são só os municípios Para ficar no fundo Para a gente ter uma ideia De onde está localizado Os nossos pontos E só uma observação Que é importante Para quando vocês fizerem Os trabalhos Esses de vocês em casa Quando a gente está trabalhando Com essas funções Que calculam distância Vamos sempre trabalhar Com projeção TM Então quando vocês pegarem A base de dados Vocês sempre convertam Para uma projeção TM Por quê? Porque a gente vai estar Trabalhando com distância Então quando a gente For calcular distância Entre um ponto e outro É muito mais intuitivo Para a gente Se der essa resposta Em metros Do que em graus De latitude De longitude E tem alguns algoritmos Que ali inclusive Nem funcionam Se estiver em coordenada geográfica Só funciona Se estiver em coordenada TM Bom Então A gente já Todo mundo conseguiu Abrir os arquivos Não? Tá Deve abrir mais ou menos Assim, né? O de vocês Quando vocês abrirem Aqui vai ser a localização Então aqui a gente vai Tem vermelhinho A CETESB A agência da CETESB E vocês vão ver Que alguns poços Né? Onde tem o Poços todos Eles vão ter Eles vão ter Vão ser um pouco Vai ter um pouco Mais de pontos Do que os pontos Que a gente tem dados De vazão E a gente vê Que eles estão Mais concentrados Do lado de cá Do mar Da nossa área de estudo Bom Então todo mundo conseguiu? Abrir? Então tá Primeira coisa Que a gente vai fazer A gente vai trabalhar Com padrões espaciais A pergunta seria o que? Será que esses nossos pontos Eles são agregados Ou eles não são agregados Né? Ou eles são dispersos Então A gente vai aqui Processar opções E a gente vai Ativar o nosso script Do O ArqGIS Pra ele poder rodar Script da linguagem R De estatística Isso assim Eu tô torcendo pra dar certo Porque na verdade O Essa integração do R Com o QGIS É algo muito recente E ainda tá dando Muito problema Mas Eu considero assim Que nos próximos anos É algo que vai desenvolver Demais E a gente talvez Vai ter mais script Em R Do que No próprio QGIS Porque O R Ele tem muito A biblioteca de estatística Especial gigantesca Então essa integração É algo que promete muito Então Vocês vão clicar aqui No Pra Vocês vão entrar Lá nas opções De geoprocessamento E vai verificar Se ela tá ativa Se Se tiver ativo Se não tiver ativo Vocês simplesmente Clicam no X aqui E mandam rodar Né? Deu problema? Deu Engraçado Porque eu olhei No Ah sim É provedores Desculpa Vocês vão em provedores Agora Sim Claro Aqui ó Poços todos Poços dados CETESB ABC municípios Certinho? Qual que é a mensagem Que Ele não encontra a pasta Não encontra a pasta Do R MC 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 Eu sabia que isso ia acontecer Mas eu não falei Pra deixar vocês verem O que vai acontecer Eu coloquei a pasta MC Na aula Nos dados De aula Vocês copiam essa pasta MC Pra algum lugar No computador de vocês E vocês vão ir lá No Provedor Acho que é do GRESS Que vai estar lá em cima E vão colocar Pra visualizar Que é onde tá falando Que é a localização Da pasta MC Isso foi um problema Nessa versão Do GRESS Não Do QGIS A versão nova 2.18 Ela já corrigiu O pessoal já colocou A pasta MC No lugar certo Já Provedores Deve estar no GRESS Provavelmente Procura no GRESS 6 ou GRESS 7 Achou uma pasta Que tá escrito MC Sim Então Você vai apontar Essa opção lá Pra pasta MC Que vocês copiaram Pro computador De vocês E vocês chequem Se o R Também tá Apontando Pra pasta do R Se não tiver Vocês também Têm que apontar Pra pasta do R Mas eu acho que Deve dar certo Vamos ver se vai dar Eu tô com Com MC No desktop No desktop Não Não tem problema Deixa que você aponte Deixa que você vai no desktop E mostre Comandos GRESS Aqui Aqui MC É Talvez vai ter que Isso Vai aí E aponta Pra onde tá Sua pasta É Vai lá É Aqui Processar Caixa de ferramentas Opções Desculpa Opções Provedores Comandos GRESS Você já copiou A pasta MC Pro seu computador? Então vamos lá Vai lá no Isso No aluno Você copia A pasta MC Pro seu computador Pro R Já deve estar Apontando pro correto Vamos ver se tá Né? Não, não é sério? Vamos lá Copiou MC Aí vai lá Vai lá Esse aqui Né? Já Clica duas vezes Aqui E agora Você aponta Onde tá Sua pasta MC Certo? É Anterior Né? Essa daqui É isso Vamos ver Bom Clica aqui MC E até Selecionar Isso Certo? E depois Se eu selecionar O um Doe Vê se ele tá Selecionado Tá certinho Né? Então tá É Vamos lá Oi Opções Não é no menu Não Não É lá Mas É Provedores Aí vem aqui Comandos Dress Ou de cima De cima Comandos Dress Isso MCs Já copiou A face MCs Do seu computador Já Já né? Então você vai dar dois cliques aqui Clica aqui Isso E aponta pra onde tá a sua face Isso Ok Tem um MCs Tem um MCs Dentro do MCs É isso? Tem Nossa gente Então Tá Bom Vamos ver se vai rodar Então Oi? É Então tá Se der algum problema Tentem apontar pra parte do MCs Que tá dentro do MCs Né? Mas então Vamos ver se vai dar certinho O que que vocês vão fazer? Vocês vão agora em processar Caixa de ferramenta Né? E aí deve tá lá Aparecer pra vocês O R Scripts Lá agora Sim Ativado Não tá? Isso É zero mesmo Aí agora eu vou ensinar pra vocês Como importar Vocês vão em tools Aqui Deve ter Get our scripts From online Scripts collection Aí vocês vão clicar lá Ok? Vocês vão importar Os scripts do app E aí Vocês vão entrar aqui No não instalado Eu vou pedir pra vocês É Vocês devem abrir aqui No não instalado Vocês vão escolher a função G G function Deve ser A que tá aí G function Selecionam ela E apertam ok É a que a gente vai utilizar Que é a função do vizinho Mais próximo Certo? Aí ele vai Baixar, né? Aí é o que a gente vai Aí não sei se vai aparecer Vai aparecer Point pattern analysis Já aparece O de vocês No R Lá Não? Então vocês vão fazer o seguinte Vocês vão gravar O projeto de vocês E vão reiniciar O QGIS É um pouquinho trabalhoso Mas eu acho que A versão do QGIS Vai melhorar bastante Mas eu acho super legal Assim vocês aprenderem A trabalhar Trazer o R Pra dentro do QGIS Que vai ser uma função Muito importante no futuro Agora apareceu? Então vamos lá Vocês vão entrar no G function E Eu vou pedir pra vocês Selecionarem O plotsos todos E vocês vão Escolher um lugar Pra vocês gravarem O arquivo de saída Que vai ser o gráfico De saída Da função G Tá opostos todos Não opostos dados Não, viu gente? Porque a gente vai querer ver Se todos os postos Que a gente tem cadastrado Se eles estão Concentrados Ou dispersos O que é o N5 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 é o número De simulações Porque você lembra Que a gente viu A gente tava vendo Que ele gera Várias vezes Os pontos aleatórios Pra comparar A sua distribuição Com uma distribuição Aleatória Então a gente pediu Pra ele simular Dez vezes Podia ser Cem vezes Mil vezes Não, você pode escolher Escolhe um lugar Clica aqui Escolhe um lugar Tipo função G Ou função G Possos Vai criar um arquivo .html Na verdade Ele cria o html E cria o jpeg Do lado Aí o html Visualiza o jpeg Mas você pode abrir O jpeg também E aí você manda rodar O run E aí vocês podem esperar Uns dois minutinhos Porque Como é a primeira vez Que vai executar o R Ele vai baixar Um tanto de biblioteca Automaticamente Ficar Não deu Erro Todo mundo deu erro Tá rodando Vamos ver o que O meu tá rodando Mas eu mudei a pasta Então eu moro em 5 Isso, é Tinha que mudar Ah, tá Talvez pode ter sido isso Vamos ver Pode voltar Aqui, ó Não coloca Gente, quando vocês escreverem o nome Tenta não colocar Não, não colocar C cedilha Tio Espaço No nome do arquivo Que vocês estão gravando Aqui até Como é que se Isso Vamos ver se vai Pode colocar o ponto HTML Não tem problema Agora foi, né Então tá Beleza Então tá rodando De vocês Vocês me avisem Então Quando ficar Quando funcionar Depois que você roda Uma vez Aí fica rápido Porque na verdade Ele fica baixando Ele tem que baixar Todas as bibliotecas Do R Que são necessárias Para executar Essa função Antes dela Funcionar Sim Oi Não apareceu Não apareceu Tá Você já Já ativou, né Então você vai salvar Você já salvou Salva o seu Tema E reinicia o grass Tá bom? Aí você vai conseguir É Não apareceu Alguém conseguiu terminar? Gerou um gráfico? Mas acho que não tem problema não Vou mostrar para vocês Deve ter dado mais ou menos esse aqui, não é? Vocês podem acreditar que vai gerar esse aqui Então Interpretando esse gráfico O que vocês acham? Qual é o padrão de agregação dos nossos pontos? Concentrado, exatamente Porque principalmente nas menores distâncias Os pontos cresceram bastante, né? Depois mantiveram-se altos Em relação à distribuição aleatória Então é isso Eu vou passar um pouco mais rápido aqui em diante Porque a gente está com bastante conteúdo Coloquei bastante conteúdo na aula Aí a gente deixa Deixa para lá Agora a gente vai fazer uma outra análise Que é a análise que a gente viu no início da aula de hoje A nossa pergunta que a gente vai pensar é a seguinte Será que a agência ambiental da CETESB Está bem localizada em relação aos poços? Por exemplo, que ela teria que fiscalizar, né? Então a gente teria Cadê a? O nosso Aqui, ó Nossa agência da CETESB aqui, né? Será que ela Vocês acham que ela está bem localizada em relação aos poços? Assim? Visualmente? Parece, né? Não sei Então Vamos fazer a nossa análise Então Eu vou Eu vou pedir para vocês irem no Saga Está Também lá na caixa de ferramentas Está habilitado para vocês os scripts do Saga? Está, não está? Então Vocês vão lá na caixa de ferramentas, né? Processar e tudo Procure o Saga Vocês vão ir na Em Geo Statistics O senhor cancela o que está processando? Eu acho que não é que está processando Ainda está processando? Eu acho que está para usar Mas eu não estou processando Eu acho que está Eu acho que está Esse vídeo fechado É só clicar de cima que ele minimiza Ah, não, mas eu tinha acabado, tá? Ah, pode deixar no fundo rodado também Não tem problema não Tá bom? Travou o que disse? Travou? Ah, que problema Agora eu não cheguei Vixe Ah, gente, então reinicia de novo E abre o tema de novo Não tem problema não Ah, não Não tem problema não Ah, não tem problema não Fez? Fez o Ah, beleza Ah, beleza Aí assim, eu queria só Antes de entrar nisso Eu queria Já que a gente já vai direto para essa parte Eu queria falar para você o seguinte O R Ele calcula todas as outras funções Que eu mostrei Ao longo da aula Mas até agora Das que a gente viu O que está implementado Para o QGIS É só essa Que a gente consegue Ver uma outra Tem uma outra Que é F Que chama função F Que chama função F Mas a gente não vai entrar nela não Então É Que eu não dei Não dei no conteúdo para vocês O conceito Mas o ArcGIS Ele tem uma Na Na ferramenta Spatial Statistics Ou Spatial Analyst Também Ele calcula a função K De Replay Também Só que a gente não tem aqui A licença Para essa extensão Mas se vocês tiverem acesso A alguma Versão do ArcGIS Que tem Vocês conseguem rodar A ferramenta Do A função K De Replay Também Bom Professor Aí se eu quisesse fazer Aquela análise De lacunaridade Então Não tem como Você teria que Usar o R Diretamente É um pouco mais difícil Porque é por linguagem De programação Né Mas Eu acho que em breve Vai dar para usar É só porque Essa integração com o R Do QG Está começando agora Mas acho que vai Vai aparecer Fácil Professor Qual é melhor A função K Ou a função G Olha Elas são complementares Mas normalmente O pessoal fala assim A função K Ela é mais robusta Então por exemplo Às vezes Quando a função R A função G No caso A função G Divisão mais próximo Ela é Muito facilmente Ela fala Que está tudo agregado A função K Ela é mais conservadora Um pouco Só se realmente Tiver muito agregado Que vai aparecer Para você Essa é um pouco A ideia Bem assim Bom Então eu vou pedir Para todo mundo Ir na caixa de ferramentas Em Cyber Geostatistics Spatial Point Analysis Então Todo mundo terminou De rodar Os gráficos E Vocês vão Escolher o postos todos ABC E vão pedir Vão escolher Para Escolher um nome Para o lugar Onde vai gravar O centro médio Que vai ser um arquivo de ponto O shapefile E O shapefile Da distância padrão Também Tem essa opção aqui Bounding Box Também vocês podem colocar Mas é O que ela vai fazer? Ela vai criar um polígono Envolvendo todos os pontos Que você tem Não vai ser tão interessante Para a nossa análise Mas desde de vez em quando É interessante Então vocês podem colocar Também um nome Também Só para vocês visualizarem A saída E aí Lembra sempre de marcar Abrir o arquivo de saída Depois de executar o algoritmo E aí Manda rodar Então Deve ter dado para vocês Algo mais ou menos assim Se vocês tirarem Apagarem A caixa envolvente Vocês vão ter Um centro médio E aí Vocês podem comparar Com a localização Da CETESB E o nosso círculo De distância padrão Que aí seria A distância média Do nosso centro médio Até os demais Postos Então é interessante A gente já viu Onde que está a centralidade Dos nossos dados E parece que está pertinho Dessa CETESB Então até que a nossa análise Funcionou Bom para o pessoal Lá dessa CETESB Não tem que andar Muito para trabalhar O vértex É uma distância Vértex O vértex é o quê? Faz parte do algoritmo Porque ele tenta Ir rodando Procurando Mas não precisa Preocupar com ela não É um valor padrão Então agora A gente já fez Aí a gente vai fazer Uma outra coisa A gente vai calcular O nosso A nossa coordenada média Padronizada Vocês vão ir Na caixa de ferramentas Vocês vão agora No geogorítimos QGIS E aí Vocês vão em Ferramentas de análise vetorial Condenadas médias Ele só cria um polígono Envolvendo todos os seus pontos Um polígono grande Mostra o seu Mas não Assim É só Para algumas análises Pode ser interessante Para outras No nosso caso Não é tão assim O meu ele criou um círculo Mas não criou Círculo Não, não, não Não tem seta não É só o círculo mesmo Tá bom A seta foi eu Que coloquei no PowerPoint Aqui Aí Vocês vão abrir uma janela Aqui Dessa vez Dessa vez eu vou pedir Para vocês escolherem Poços dados ABC Não todos Tá Agora é o dados Porque o que a gente vai fazer Vai criar um centro médio padrão Em relação a Essa variável Que se chama Vazão esta Que é a vazão média dos poços A vazão de produção dos poços Vamos usar geogorítimos QGIS E depois É Geogorítimos QGIS Ferramentas de análise vetorial Coordenada média E aí É Vocês colocam o peso Que é vazão esta E colocam um nome Um lugar Para vocês colocarem E mandam abrir Depois de executar o algoritmo E roda Coordenadas médias Isso Coordenadas médias Exatamente Aí Colocam A camada Poços Dados Não é poços todos E coloca a categoria O campo de peso Vazão esta Depois coloca O ponto da coordenada E manda abrir Rodar É rápido Então deve ter gerado Um pontinho aqui pertinho Da Um ponto aqui Um pouco ao norte Da CETESB Aqui para vocês Conseguiram encontrar Oi Sim Então quer dizer Se você Vê em relação A vazão dos poços Pensando que os poços Com a vazão Seriam mais importantes Ainda ficou mais pertinho Ainda da CETESB Não tem necessidade Não Então Então Agora Eu vou pedir para vocês A gente vai instalar um complemento No QGIS Que é para a gente criar A nossa elipse De desvio A nossa elipse De distância padrão Vocês vão aqui em complementos Gerenciar e instalar complementos Lá no menu Complementos E vão escrever Esse Standard Deviational Elipse Se você começar a escrever Standard Deviation Já vai aparecer aqui Para vocês Já podem clicar E instalar Conseguiram direitinho Então tá Então vocês vão Instalou Vocês vão em vetor No menu vetor Standard Deviational Elipse Deve já estar Disponível E aí vocês vão selecionar Poços todos Eu vou pedir para vocês Desmarcarem Esse Selected Features Only Na verdade a gente vai usar Todos os postos E vocês colocam Essas duas correções aqui Eu não entrei muito Nessa questão dos detalhes Matemáticos Para calcular a elipse Mas tem alguns autores Que eles falam Que estatisticamente Você tem que fazer Essas correções Para ela ficar Coerente Então vocês podem Marcar essas duas Formas de correção E coloca um nome Normalmente Ele coloca já Um nome padrão Existem fórmulas matemáticas Diferentes De calcular elipse Por exemplo Yul Krinestat O desenvolvedor Desse algoritmo Desse plugin Ele fala Que o Yul Seria mais Coerente Então a gente segue O que ele O que ele está falando Mas tem Essa possibilidade De comparar Esse Krinestat A outro software Que é muito usado Para criar Essa elipse Então ele colocou O algoritmo Do Krinestat Só para comparar Também Para a pessoa Poder comparar Um com o outro E aí Clicou em ok Deve ter gerado Uma elipse Para vocês Quer dizer Essa elipse Ele mostra A nossa distribuição Média Dos poços De uma maneira Melhor Do que o nosso Círculo de distância Padrão Porque a gente Vê que os poços São mais dispersos Nessa direção E menos dispersos Nessa direção De cá E ele continua Centrado No centro médio Então ele está Funcionando Direitinho Agora a gente Vai fazer De novo Vai rodar De novo O mesmo algoritmo Mas agora A gente vai Usar Fazer a distância A elipse De distância Ponderada Então vocês vão Em poços dados Agora não é o poços todos Vão escolher Para usar o peso Use weights A vazão de estabilização Aí mesma coisa Deixa marcada Os métodos de correção Desmarca Selected features only E aqui embaixo Deve estar escrito Postos dados Pode ser Não tem problema E aí Manda rodar Deve ter gerado Esse aqui De vocês Então vocês veem Que se fosse Quando você considera A vazão Dos poços Apesar de De eles estarem Distribuídos Se você fosse pensar Neles como um todo De uma maneira assim É Em relação Ao Ao Em relação A vazão Dos poços A vazão É praticamente Circular A distância Por quê? Porque esses poços Aqui que estão Aqui no canto de cá Provavelmente eles têm Uma vazão muito pequena Então eles seriam até Pouco importantes Se a gente fosse pensar Não influenciam Não influenciam Tanto a nossa elipse Ponderada Essa aqui é a ideia Certo Bom Então a gente fechou A nossa prática Por enquanto Vamos Que horas são Eu estou saindo 3 e 15 3 e 15 Certo Então tá Então vai dar pra gente Trabalhar com a parte de Querme Antes de fazer o intervalo Vamos agora Trabalhar com mapas de Querme Seriam os mapas de calor Que a gente costuma Falar Esse aqui Eu extraí Esses pontos de queimada Aqui do IMP No portal do IMP De queimadas Pro Brasil Falei Todas as queimadas Em 2016 De um ano Pra cá Vocês veem que Gerou uma infinidade De pontos aqui Então quer dizer Nossa representação Criar um mapa de pontos Para as nossas queimadas Ia virar uma bagunça Ninguém entender nada Então a ideia Um dos motivos principais De criar mapa de calor É justamente isso Você tem uma quantidade De pontos muito grandes Você consegue criar Um mapa de calor Para mostrar Onde que tem Maior densidade de queimada No Brasil E aí você consegue ver Aqui em volta da Amazônia No Maranhão Aqui no Nordeste São as áreas Onde tem mais Maior quantidade de queimadas E na Amazônia Aqui do lado de cá Tem menos Então a gente consegue Ter uma ideia Então Esse seria o caso clássico De mapa de calor Bom Outros casos Por exemplo De aplicação de mapa de calor E aí assim Só para passar um pouco A ideia para vocês Como que cria esse mapa de calor Faz o seguinte Eu vou entrar em mais detalhes Depois É só para vocês Pegarem a primeira compreensão Para cada ponto Ele vai criar Um que a gente chama De kernel Que ele vai dar um valor Mais alto Está perto do ponto E o valor mais baixo Na parte mais longe Do kernel É como se fosse Dar uma carimbada Pum Para esse ponto Com o valor mais escuro Aqui Mais forte E iria ficar Menos longe Porque a ideia É o seguinte Em relação A distância Então É uma ideia Na verdade Tem duas maneiras De pensar Um mapa de calor Sabe Uma é essa ideia De você carimbar Cada evento E depois somar E a outra Que acho que Na verdade Aqui está mais coerente Com ela É o seguinte Vamos supor Que eu queria estimar O valor aqui Nesse ponto Aqui Vamos supor Que não tem nenhum evento E eu quero saber O valor aqui O que eu faço Eu vejo a distância Desse lugar aqui Para cada um Dos nossos eventos E vou atribuir Um peso para ela Vou explicar Com mais detalhe Mas ela é só Para vocês Começarem a ter uma ideia Então Mapa de calor O que mais Que a gente pode fazer Com o mapa de calor Esse aqui Foi um exemplo Que ficou muito famoso Os mapas de calor De futebol Então Nesse mapa A gente tem A atuação Do Neymar Nos jogos De 2003 Até 2014 Então a gente consegue Ver onde Que o Neymar Joga mais No campo Isso assim Principalmente Lá na Europa Antes de um time Jogar com outros Técnicos Eles olham Esses mapas De calor E analisam Como que vai marcar Cada jogador E isso assim Ficou muito comum Mesmo Então a gente consegue Então é uma ideia De trabalhar Com o mapa de calor E Um outro exemplo Que eu queria mostrar Para vocês Para estender um pouco Essa questão da aplicação É essa comparação De zonas quentes E frias O que seria isso? Vou mostrar o exemplo Para vocês Nesse estudo Que foi feito Lá em Belém do Pará Aqui a gente tem A concentração De incêndios Então quer dizer Nessa região Da Baía do Guajará A maior concentração De incêndios Foi nesses três aqui Que são pontos quentes E aí você Contrapõe os pontos quentes Com pontos frios O que seria? Seria uma variável Um atributo Que na verdade Ajuda a combater O ponto quente Que seria A concentração De hidrantes Por exemplo Então vocês veem Que a maior concentração De hidrantes É aqui Normalmente assim Quando a gente pensa Vai fazer o primeiro Mapa de calor A gente sempre pensa Em maior concentração A gente bota vermelho Mas como a gente Está fazendo a comparação A gente está pensando Assim O ponto quente É onde está pegando fogo E o ponto frio É onde você consegue Apagar o fogo Como se fosse uma ideia Assim E aí você consegue Pensar assim Qual lugar Que tem Grande quantidade De incêndio E pouco hidrante De ver Que é essa de cá Então esse É o ponto crítico Onde tem que Tomar mais cuidado Então Esse estudo Foi bem Inclusive pelo pessoal Lá do corpo de bombeiros E tudo É bem interessante Para pensar Nessas estratégias Então Só tentando Resumir Quando que é interessante A gente trabalhar Com o mapa de queda Primeiro Quando a gente tem Ponto de mais E aí não dá Para ficar visualizado Pontinho por pontinho A gente cria Um mapa de densidade Ou quando a gente Quer estimar A possibilidade De encontrar Um certo evento Num espaço Por exemplo Qual que é a probabilidade Do Neymar Se comportar No próximo jogo Qual que é a probabilidade Do Neymar Estar naquele cantinho Lá Ao longo do jogo É uma outra possibilidade De usar mapa de calor Bom E aí qual que é a variável Que aparece na legenda Que aparece na legenda Primeiro A densidade Pode ser Quantitativa Por exemplo Focos de queimada Por quilômetro quadrado Então você consegue calcular Algumas vezes Quando você tem um indicador Muito complexo Você simplesmente Cria classe qualitativa Densidade alta Média e baixa Por exemplo Ou faz uma escala graduada Do alto até o baixo Eu vou sugerir para você Sempre que possível Mantenha quantitativo Quando for possível Só quando for fazer Muita confusão Eu uso qualitativo Porque o quantitativo Você consegue informar Para o leitor Ele consegue ter uma ideia Do que é que realmente Está acontecendo lá E você pode criar A variável Como probabilidade Por exemplo A questão da porcentagem De chance Do Neymar Passar por aquele ponto Durante o jogo de futebol Então é um exemplo Também Usa O software de oposição Ele te dá uma opção Como você Você quer calcular Densidade ou probabilidade Aí você escolhe um dos dois E ele te dá A legenda Ou no um Ou no outro Bom Então agora Eu vou explicar Com mais detalhe Essa questão aqui Do Kerm Para vocês Como é que funciona Então A ideia da matemática Do Kerm A gente tem um ponto A gente tem um ponto Onde a gente quer estimar O nosso valor Nosso valor do mapa de Kerm Ele cria Ele usa um Kerm Que seria uma função matemática Onde cria um valor mais alto Quando está próximo E o valor vai ficando mais baixo Quando está longe Do ponto Onde a gente quer Estimar Então o que ele vai fazer Ele vai pegar Essa função matemática Se tiver um evento Próximo Do lugar Que a gente quer estimar A gente olha Que sobe aqui Na função matemática Vai dar um valor alto Se tiver um valor Um evento Que está longe A gente sobe aqui Na função matemática Vai dar um valor baixo E aí O valor que a gente vai dar Realmente aqui No nosso ponto X Vai ser Esse aqui Mais esse daqui A gente soma Os dois E aí a gente chega No valor Nessa localização Do nosso mapa Agora Essa função matemática Ela pode variar Então Estou mostrando aqui Para vocês Diferentes tipos De formato de Kerm E Alguns Algoritmos Né Diferentes programas Você pode escolher Qual que é a função De Kerm Que você quer Então você quer Função Triangular Quadrada Normalmente É muito comum Essa quártica Que é essa aqui O azul Porque ela É quase uma distribuição Normal Ou a gaussiana Também Né Que elas Vão assim Vão e vai Diminuindo suavemente Essa que a gente Vai usar mais Também Mas assim São várias opções Né E Então é mais ou menos Essa que é a ideia Para cada ponto Vai criar Um Kermel E aí Aqui a gente Eu mostrei para você assim Eu quero um ponto E aí eu calculo O peso dos vizinhos Né Aqui eu mostrei Aqui eu estou mostrando A outra abordagem Cada ponto A gente dá O nosso carimbão Do Kermel Que é esse daqui E aí No lugar onde eles Se misturam A gente soma O carimbão De cada um deles E aí dá um valor Mais alto A gente pode pensar Tanto de um jeito Quanto do outro No final O resultado é o mesmo Bom Então ficaria Mais ou menos assim Os carimbinhos De cada Kermel De cada ponto Na hora que a gente soma Gerou o nosso mapa De calor Então a gente consegue Passar desse de cá Para o de cá E aqui a gente consegue Visualizar Com uma Com uma qualidade Melhor A questão da nossa densidade De pontos Bom E aí Aqui eu mostrei Duas dimensões E aqui eu vou mostrar Uma dimensão só Vamos supor Que isso aqui É a nossa condenada X Né Vamos supor Tem vários pontos Para cada ponto É esse tracinho Aqui embaixo Né Para cada um dos pontos Vai ter um Kermel Na hora que eu somar tudo Vai dar o azulzinho aqui Então Essa que é a ideia Agora O que que pode acontecer A gente pode alterar O raio do Kermel O que que é o raio do Kermel Seria A distância Até o Kermel zerar O raio do Kermel Seria mais ou menos Essa aqui O raio de influência do Kermel Passou do raio do Kermel O valor é zero Né E aí eu posso alterar isso Então Esse aqui Essa função aqui Vamos supor Se eu coloco Diferentes valores Para o raio do Kermel Vocês estão vendo aqui Oi Os pontos são aleatórios? Não Aqui é um exemplo É um exemplo Só Mas quando tem uma distribuição Ele coloca o ponto Não Os pontos é a sua base de dados Né Vamos supor que é a ocorrência De queimada Ocorrência de cavernas Pontos É Ocorrência de assalto Alguma coisa assim E aí Eu só quis mostrar aqui para vocês Se você variar O raio do Kermel Você tem Resultados finais Totalmente diferentes Se você coloca o raio curtinho Né Ele fica altão E fica concentrado em cada lugar Conforme você vai ampliando O raio do seu Kermel Fica Vai virar uma montanhona aqui desse jeito Aqui vocês estão vendo Que cada Kermel Ficou bem Diluído Né Aqui embaixo Os individuais Na hora que você soma Ele vira Uma montanha espalhada Então essa é a É a dificuldade Bom E aí Quando a gente vê isso Em duas dimensões do mapa Seria mais ou menos isso aqui Com os mesmos pontos Se eu coloco Por exemplo Esse aqui 200 pés Né O raio Ele virou isso aqui Se eu coloco Mil pés O raio Do Kermel Cinco vezes mais Ele virou esse daqui E aí Você pensa assim E agora Qual que eu escolho Né Qual é A situação Então Eu vou Colocar três abordagens Para vocês Para vocês pensarem Qual que é o raio Que a gente pode escolher Do Kermel Para vocês terem critérios Né Primeiro Qual o padrão Que você quer analisar Se você quiser Analisar Transições graduais Você escolhe Um raio grande Seria por exemplo Esse daqui Né Transições graduais Mas se você quiser Estudar Pequenos agrupamentos Aí você escolhe O indicado Nessa abordagem O que define O raio Do Kermel É É o seu objeto De investigação O que você quer Investigar Pequenos agrupamentos Transições graduais No seu mapa Aí você escolhe Outra abordagem Você quer um mapa Informativo Ou seja Você quer um mapa Que você consiga Diferenciar áreas Diferentes Né Então Como é que funciona Você tem que escolher Um raio Onde tem uma Diferenciação maior No seu mapa Por exemplo Aí você escolheria Esse aqui Né Porque nesse aqui Fora essa partezinha Pequena do mapa O restante do seu mapa Ficou Não tem informação Nenhuma Então você Um bom início Para você escolher Um raio Para o Kermel Nessa segunda abordagem É você calcular A sua distância padrão Que a gente calculou Na prática Na aula prática Fazer um Kermel Igual a sua distância padrão Significa que você Vai cobrir o seu mapa De uma maneira Mais ou menos homogênea E vai conseguir Mostrar as transições Então é uma outra abordagem E uma outra Que a gente vai ver Na prática É o que chama Mapa de Kermel adaptativo Que é o seguinte Lugar onde é muito concentrado Você coloca o Kermel pequeno Lugar onde os pontos São muito dispersos Coloca o Kermel grande Vou explicar com mais detalhes Depois E o outro É a terceira abordagem Você quer o mapa Válido O que é isso? Significa o que? Se eu crio Um mapa de densidade De queimada Com os dados Das queimadas De 2003 Em 2015 Em 2016 Por exemplo Eu quero Eu estou pensando Que em 2017 Se eu quero prever As queimadas Para 2017 Por exemplo Para planejar As atuações Desbrigadas De combate a incêndio Eu quero Um mapa Que Provavelmente em 2017 Ele seja semelhante Então eu tenho que escolher Um raio Que ele mostra A estrutura real Do nosso fenômeno Se eu fizer um raio Que coloca super Gradual Por exemplo Esse daqui Eu vou estar mentindo Porque normalmente As nossas queimadas Vão ficar Provavelmente Pertinho Onde tem os agrupamentos Então Tem toda uma técnica Para estimar Qual que seria O mapa de kernel Válido Quer dizer Que consegue estimar A probabilidade De acontecer Novos casos No futuro De uma maneira Mais correta E aí Que é o que a gente Chama de método De estimação de kernel Mas Eles são um pouco Mais complexos Bom Então Vou mostrar para vocês Agora Essa questão do mapa de kernel É o adaptativo Que é da segunda abordagem Aqui Qual que é o exemplo Que a gente está vendo Aqui nesse slide Nos lugares Onde tem muitos pontos O kernel Fica mais curtinho No outro lugar do mapa Onde os pontos Estão mais espalhados Aí O kernel Ficou mais Comprido E aí Você consegue gerar O seu mapa de calor Dessa maneira Mais agregado aqui Mais disperso aqui Só que Só que Sempre lembrando Quando ele fica Mais disperso Ele fica Mais baixo Também Sim Mas assim Não perde a Função de escala Tanto Aí que está Depende do que Você quer O mapa Ele continua Verdadeiro Por quê? Porque quando você Aumenta o raio Você diminui A altura Quando você Diminui o raio A sua altura aumenta Então quer dizer A soma total Das densidades Continua a mesma Então ele não Deixa de ser falso É que normalmente Você põe Em classificação De cores Não poderiam estar Iguais Estaria igual Porque na verdade Se você somar Toda a densidade Do azul Grandão Vai ser a mesma Do vermelho Pequenininho Então quer dizer Ela é verdadeira Mas eu entendi O seu problema Eu também tenho Essa mesma mente Que você está criando Um algoritmo Complexo E às vezes A pessoa que está Lendo o mapa Ela não sabe disso Então é sempre Importante você Informar no mapa Se eu usei Um método adaptativo Será que o leitor Sabe o que é Um mapa de kernel adaptativo? Então fica aquela Será que você Não está mentindo? Será que você Não está passando Informação que a pessoa Não consegue compreender? Eu entendo Essa sua preocupação Mas é isso mesmo A gente tem que pensar Nisso também Mas assim Se você sabe O que é o mapa De kernel adaptativo E você quer Diferenciar regiões Do seu mapa O mapa de kernel adaptativo É interessante Porque ele mostra A transição gradual No mapa Para você selecionar Áreas Esse tipo de coisa Então ele costuma Ficar mais bonitinho No final das contas Né? Bom A outra coisa É a estimação de kernel Cai a terceira abordagem Aqui A gente quer um mapa Que o nosso raio Ajude a gente A prever O que vai acontecer No futuro Né? Então Como é que funciona? Eu vou passar Para vocês Eu queria que vocês Prestassem atenção Nessa parte O que é a validação cruzada Porque a gente vai usar Ao longo da aula inteira Essa técnica O que é que é isso Funciona o seguinte Para cada distância Por exemplo De raio de kernel Né? Que é o nosso exemplo Aqui Eu vou Pegar Quando a nossa Shapefile está cheia de ponto Né? Eu vou tirar um ponto fora Tirei um ponto fora Calcula o nosso mapa de calor E aí eu vejo Se naquele lugar Onde está o nosso ponto Se o nosso mapa está correto Se ele estimou Uma quantidade de densidade correta Naquele ponto Aí depois eu repito Tiro o outro ponto do mapa Vejo se o mapa ficou correto Tiro o outro ponto E assim por diante Aí eu vou selecionar O H Né? O mapa H O H Que seria A distância do raio Aquela que o mapa Fica mais correto Quer dizer Qual que é a distância Aquela que sempre que você Tira um ponto Não modifica muito A estrutura do nosso mapa Porque essa que é a ideia Então É Tem vários softwares Que fazem essa Otimização de quebra O mais famoso É o Crime Stat Porque ele é muito usado Para analisar dados de crime Quer dizer Você quer prever Como que no ano que vem Os crimes vão acontecer Baseados nos dados Do ano anterior Por exemplo Né? E O R Né? Também é muito utilizado Para ter essas funções De De Kernel, Dense, Destimation Mas só que É mais difícil de ser utilizado Porque você tem que aprender A programar No R E tem que ter todo o cuidado De saber As funções estatísticas Que você está trabalhando Né? O Crime Stat É um programa de SIG Que é mais fácil E no ArcGIS E no QGIS Tem umas funções também Que é o Home Range Tools E o AnyMove Só que Como elas não tem Muita manutenção Às vezes elas funcionam Para uma versão Para uma versão do ArcGIS Ou não funciona Para outras Funcionam para uma versão Do QGIS Não funciona Para outras Então eu prefiro Nem trazer para a nossa aula Porque a chance De dar problema Ia ser muito grande Mas Só estou falando Para vocês Existe essa possibilidade De trabalhar com isso É um trabalho Mais denso Mais É complicado Do ponto de vista matemático Mas é uma pesquisa Muito interessante Eu vou mostrar Os exemplos Para vocês Aqui por exemplo É um exemplo De estimação de Que é a área de vida Da Leoa Na África Qual que é a ideia Coloca um colarzinho De GPS Na Leoa E aí Monitora Onde que ela está De tempos em tempos Por exemplo De cada 10 horas Ou todo dia Todo dia Ou de hora em hora Por exemplo E aí Fazendo essa estimação De QGIS Por validação cruzada Eu consigo Falar assim Olha 95% Do tempo Ela fica Aqui dentro Dessa área Aqui E 50% Do tempo Ela fica Dentro dessa área Aqui Mais azulzinha Por que Que esse tipo De análise É interessante Por exemplo No caso Da ecologia Se você quer Fazer uma unidade De conservação Para salvar A Leoa Tata Por exemplo Você consegue Saber Qual que deve ser Mais ou menos A área Da sua unidade De conservação Vamos supor Outro Exemp Também Por exemplo Os biólogos Eles fazem muito Esses estudos Experimentais Porque eles estimam Assim Cada leão Por exemplo Nessa região Ele precisa De uma área De vida Mais ou menos Equivalente A 95% Da distribuição dele Então se você Quer fazer Uma reserva Um parque Para 10 leões Você tem que ter 10 vezes Essa área De vida dele Porque é a área Que ele precisa Para conseguir comida Você pensa Aquela questão Do território Né Só que normalmente É O Esse território De 50% É o território Que é realmente O território Exclusivo Do animal E o 95% Às vezes Ela compartilha Com outros leões Por exemplo Então Isso também É analisado Por isso que tem Essa diferenciação 95% Então Vou dar para vocês Um outro Exemplo A gente trabalha Com território Legal Planejamento Territorial Mas é os territórios Dos animais Outro exemplo É o território Dos peixes Então Eles são Monitorados Por radar Sonar No caso De baixo dado E aí você vê Dois peixes Ou duas espécies De peixes Por exemplo Onde que eles ficam? Aqui está difícil De visualizar Mas assim Aqui tem um círculo Interno E aqui também Então O círculo maior É 95% E o círculo externo 50% Esse 50% A gente vê Em tridimensional Ele fica mais alto Então a gente vê Que os peixes Eles Tem uma A gente pode analisar Por exemplo Aqui nesse mato Tem uma área De 95% deles Que é diferenciada Tem o 50% Uma área Que ela é exclusiva Mas tem uma área Que um Entra dentro do outro E aí tem toda Toda a discussão Ah é porque No caso Esse aqui é Nos recifes de coral Por que que um Gosta mais de um ambiente O outro gosta mais De outro ambiente Será que um compete Com o outro Tem todas essas análises Aqui eu estou mostrando Para vocês um exemplo De peixe Mas a gente poderia Por exemplo Pensar em territórios De gangues Por exemplo Qualquer análise De território Que hoje em dia Por exemplo Estão começando A ter vários estudos Que você tem Monitoramento Em tempo real De pessoas A pessoa coloca O aplicativo Do celular E aí manda O dado Para a pessoa Aí você cria A área de vida Da pessoa Ou então Você monitora A pessoa Dá a autorização Para você monitorar A passagem De ônibus O bilhete único Do ônibus Aí depois você consegue Monitorar e pegar Os dados De onde a pessoa Andou de ônibus Essas coisas assim Bom Outro exemplo Aqui é a de crimes Então quer dizer O Doe Crime Stat Para fazer A estimação Do raio adequado E aí consegue Saber em qual região Por exemplo Tem mais ocorrência De crime Por exemplo Na cidade de Vancouver Certo Bom Um último exemplo De mapa de queda Que eu queria mostrar Para vocês É um mapa Que a gente chama Mata de razão De queda O que que é isso Ele calcula Por exemplo Um evento Dividido pela população Por exemplo Eu não quero saber mais Por exemplo Só a quantidade de crimes Mas a quantidade de crimes Em relação A população E aí Como que funciona Isso no software É o seguinte Porque a gente Está trabalhando com ponto Vocês lembram Na aula de fluxos Que a gente gerou Centróide no polígono Primeira coisa Que a gente fez Centro de cada estado A gente gerou um ponto É isso que a gente Também pode fazer Para gerar Mapa de quérnio Também Você gera um ponto No centro de cada polígono E aí você tem Um mapa de pontos Então o que que O que que o software faz Quando você manda Gerar um mapa De razão De queda Ele pega Os seus pontos A sua base de pontos Por exemplo Crimes Por exemplo E faz o mapa De calor Com o raio Direitinho Tudo Depois ele vai fazer Um outro Segundo mapa De quérnio Com a população Então ele pega Por exemplo Os polígonos De setores censitários Que está aqui Eu coloquei aqui Em vermelhinho E ele coloca Um centro de cada polígono No ponto censitário E faz Um outro mapa de quebra Depois ele divide Um mapa de quebra Um pelo outro Na prática A matemática É um pouco mais complicada Mas o conceito É mais ou menos esse Então eu vou dar Um exemplo para vocês Aqui Seria o assalto Usar carros Na cidade de Baltimore Que também foi feito Com o crime estético Com aquela coisa De estimação Do raio Tudo direitinho Então vocês veem Que nessa área Aqui Tridimensional Ela ocorre Mais assaltos A carro Roubo de carro Aí Esse aqui É o nosso mapa Da população Em Baltimore Então vocês não veem Que parece que Bate muito Com o outro Não bate E aí eu quero saber O seguinte Em que área Que ocorre mais assalto Em relação A quantidade de pessoas Ou seja Mais assaltos Por pessoa Aí Simplesmente Você divide um Que é no outro E aí gera Esse mapa daqui Vocês veem Como é que mudou Por exemplo Esse daqui Que é o Assaltos em geral Mapa de quebra Para esse daqui Muito mais Distribuído Para áreas Longe Esse Pode ser Assim É o funcionamento Do algoritmo Mas você tem que ter Um cuidado muito grande Quando você vê Um mapa de razão De quebra Porque às vezes Um lugar onde quase Não tem nenhuma pessoa Se aconteceu Um assalto a carro Live Ficou com alta densidade Então você tem que entender O que você está visualizando Mas ele te mostra Em relação A densidade de pessoas Quer dizer É uma informação extra Que você pode fazer também Então agora a gente vai fazer Uma prática Eu vou pedir para todo mundo Abrir o TerraView O TerraView Ele é um programa Ele é bem desenvolvido Para a parte De mapa de quebra Inclusive Era um dos carros Chefe De divulgação Do TerraView Usar Mapa de quebra Para dados sociais De crimes Essas coisas assim Ele não é tão bom Quanto o Crime Stat O Crime Stat Ele é mais Tem mais opções Só que Ele O Crime Stat Ele não tem visualização Você entra com o dado de ponto E ele gera o raster Para você abrir em outro programa E como ele é mais difícil De manipular Eu acho Para a nossa prática O tempo que a gente tem hoje Eu achei que o TerraView Era mais interessante Que a gente já Trabalha mais rápido O QGIS Tem mapa de calor Mas as opções São visualmente bonitas Mas não tem Todas essas opções teóricas Que eu mostrei para vocês Para trás Então a gente vai utilizar Esse aqui Para a gente ver os conselhos Que a gente aprendeu em aula Bom Eu vou pedir para vocês abrirem Vocês vão no menu arquivo E vocês vão escolher banco de dados Porque a gente vai criar Um novo banco de dados No TerraView TerraView ele funciona assim Alguém aqui já trabalhou com o TerraView? Não? Tá bom Mais um programa aí Para a lista de vocês Bom Então a gente vai em arquivo banco de dados Vocês vão mandar criar O banco de dados Escolhe um diretório Para onde vocês vão gravar E escolhe o nome do banco de dados Eu coloquei em kernel Mas vocês podem colocar o nome Que vocês quiserem E aí vocês mandam Clicar em ok O que que é? Como que funciona? O TerraView Você importa Os shapefiles Ou os hassas Qualquer Os dados que você tem Dentro desse banco de dados E ele trabalha Com os dados Sempre dentro desse banco de dados Depois que você trabalhou Você pode exportar para fora também Bom, todo mundo criou Um banco de dados Então Então vamos fazer o seguinte Agora vamos começar a importar os dados Vocês vão em arquivo Importar dados No menu arquivo E aí Vocês vão clicar Vai aparecer uma Opção de importar dados vetorial Vocês vão Clicar em arquivo E vão escolher esse Postos todos ABC SHP Que vocês já visualizaram No QGIS E vão apertar ok Não tem erro E aí coloca o nome Coloquei postos todos ABC O nome Que vai ser A nossa camada Também E aí clica em ok Eu vou pedir para vocês Importarem também Essas outras duas camadas Aqui Que é o postos dados Onde tem aqueles Postos com os dados De vazão E ABC Paulista Traço TM Que é a população Por setores Sensitários No grande ABC Então a gente vai pegar Esses três Vocês podem importar Os três Conforme vocês vão importando Ele deve ir aparecendo No mapa Visualizado Não Sempre não Preocupa Eu vou mostrar Como que faz para aparecer Às vezes aparece Às vezes não aparece Então todo mundo Conseguiu importar os dados Aparece Vai aparecer no lado De cada tela O nome Das camadas Que vocês importaram Eu vou pedir Para vocês moverem Todas as camadas Para um tema só Quer dizer Porque tem o V Que chama vista Que é onde você vai visualizar E os temas Que são Os que vocês importaram Eu vou Provavelmente deve ter gerado Três vistas Eu vou pedir assim Vocês clicam no tema E arrastam Para a vista de cima Só para a gente conseguir Visualizar tudo Na mesma vista Na verdade Podia ser separado também Eu só coloquei aqui Os três juntos Para ficar mais fácil Para a gente Não é Também Não ia ser problema Colocar Em outras não E aí Eu vou pedir para vocês Clicarem em desenhar Tem um dos menus Lá Não lembro qual menu Que tem essa função Desenhar Mas na barra de ferramentas É um lapisinho Então funciona Como é que funciona No TerraView Você seleciona Quais que você quer visualizar Aqui com o V Clica Por exemplo Em uma das camadas E aperta no lápis Aí você consegue visualizar A camada Que você está querendo visualizar Eu vou pedir para vocês Não ficarem movendo elas De lugar Aqui Colocando um em cima Igual a gente costuma Fazer no QGIS E no Archimedes Porque as vezes O TerraView trava Quando a gente muda Quando a gente muda a camada De lugar Então vamos tentar fazer Só assim Visualiza o que você quer Um por um Para não ter que Se acontecer problema Não preocupa não Aí vocês Saem do TerraView Liga o TerraView De novo Aí em vez de criar O banco de dados Criar Você conecta No banco de dados Que você já criou Bom Então vocês devem ter Professor Oi É que o meu aparece No banco de dados Lá em cima Mas não aparece Embaixo Não aparece De vocês E as outras pessoas Todo mundo apareceu E eu não consigo Tá Não preocupa A gente Aparece Um dele Só né Então Clica no Ai Por que não Estranho né Faz o seguinte Tenta importar De novo Vê se vai Vai funcionar Agora deu né Beleza Então tá Então Agora eu vou pedir Para vocês Para irem no No menu Análise E escolher Mapa de Kernel Tá Vai ter lá no alto No menu análise A função Mapa de Kernel Aí Vai abrir uma janela Mais ou menos assim Né Para vocês Primeiro Eu vou pedir Para vocês escolherem Grade sobre a região Por que? Se você coloca Grade sobre os eventos Ele vai gerar Um mapa de Kernel Só dentro Do Como se fosse Um quadrado Onde você tem ponto Né Mas a gente quer Não só onde tem Quando a gente quer Na região do grande ABC inteiro Né Para fazer o nosso mapa Então a gente coloca Grade sobre a região Que aí Quando ele vai colocar Sobre essa área ABC paulista O TM Que é a nossa região Né Que é o setor Que é o nosso Shapefile de área Ele vai criar O nosso Mapa de Kernel Em cima Em cima Dessa região Aqui Eu vou pedir Para vocês Colocarem 250 Número de colunas Deve estar Como 50 Padrão Né Assim 50 Processa rapidinho Mas o mapa é feio Se vocês quiserem Fazer 50 Tem problema não 250 Eu acho que dá Para a gente fazer Espera um minutinho Aparece Se você quiser Um mapa muito bonito Você pode colocar 5 mil Né Mas aí você deixa Rodando umas meia hora Mas depois Se vocês quiserem Fazer em casa O mapa super bonitinho Também dá Eu vou pedir Para vocês Coloquem o nome Do plano Que vocês vão gerar Que vai ser o mapa De calor Né E Aqui no conjunto De dados Vocês tem Vem que está escrito Ponto e área Não tá Ponto São os seus Camadas de ponto Área São suas camadas De polígono Por quê? O TerraView Ele consegue gerar O mapa de calor A partir do seu mapa De polígono Também Na verdade O que ele faz Ele gera o centróide No meio de cada polígono Né Mas ele faz isso Automático Para você Você não tem que gerar O centróide No polígono Igual no QGIS E depois fazer O mapa de calor Então a gente vai Eu vou pedir Para vocês escolherem Poços todos Tá Porque a gente vai fazer Um mapa de calor Com todos os poços E Eu vou pedir Para você desmarcar O adaptativo Aqui A opção adaptativa Vamos começar Fazendo um mapa Mais simples De calor O que é E aí Quando a gente Desmarca O TerraView Ele escolhe Já automaticamente O que seria A nossa O nosso Distância padrão Que é o que a gente viu No início da aula A distância média Do nosso centro médio Que ele tenta te dar Uma dica Falar assim Ó Esse raio aqui Parece que é bom Porque ele vai Ter uma transição Gradual Ao longo do mapa E aí Vocês podem Clicar em Ó Não é em default Não Coloquei aqui Errado É executar Depois tem que Corrigir esse slide Se vocês clicarem Em default Ele vai voltar Tudo para o inicial De novo Vamos colocar Executar Tá bom? Professor Não dá para selecionar O ponto Não tem ponto Aqui? Não tem Deixa eu ver Vamos Não tem ponto Ah, porque você não Criou os temas aqui Antes Pronto Vem aqui Fecha aqui Abre o Isso Arrasta eles Para o tema de cima Isso Pronto Agora vai dar Sim Vem de um canção Abre o Espanha aqui A árvore De cada um dos temas Agora você vai mover Todos eles Por cima Não Não Clica só No 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 pé De baixo Esse E arrasta Para cima Não, para cá Isso E aí o outro Para dentro Isso Exatamente Aí se você quiser Desenhar Isso Beleza Aí se você quiser Não visualizar Alguma coisa Você deseleciona Aqui E manda Visualizar Você clica Quando você quer E manda Desenhar Sempre são desenhos No lápis Aí Certo Certo Esse arquivo Esse arquivo Rasta É para você fazer O mapa No ArcGIS No QGIS Essas coisas Assim Tá bom Então Deve ter gerado Mais ou menos Assim E Não Não Preocupa Se não tiver Com os pontos Não E agora Eu vou pedir Para vocês Para fazerem Com raios Diferentes Porque a gente Usou Nossa distância Padrão Que era 4 Mais ou menos Eu vou pedir Para vocês Mudarem Para 2 E para 8 Então Vocês vão Executar O mesmo comando De novo Que vocês fizeram Só vão mudar O tamanho Do raio Tá Lembra que é 2E Mais 003 Né E aí Vocês podem Inclusive Arrastar A barrinha De rolagem Lá Ou então Escrever Mesmo Diretamente E aí Vocês vão Fazer O 2 E o 8 Vocês querem Ver de novo Aqui Atrás Né Grades Sobre a região 250 Linhas Escolhe ponto Tira o adaptativo Fora Só para Explicar Também Alguma coisa Aqui no cálculo Por exemplo No função Você escolhe O formato Do seu kernel Então lembra Que a gente viu Que tem kernel Glauciano Quártico Vários tipos De kernel Então daria Aqui que você Escolheria A gente está usando O quártico Que é um padrão E aqui no cálculo Tem o densidade E tem o probabilidade Também Só que a gente está usando O densidade Por causa do nosso contexto Que a gente está usando Que é Densidade de pontos Né Mas se vocês tiverem Um trabalho Se quiserem fazer Alguma coisa Que vocês querem Estimar A probabilidade O TerraView Também tem a opção Para calcular A probabilidade Aqui também Bom Então Vocês já devem Estar começando A gerar alguns Né O meu De mapa de kernel De 2 Deu mais ou menos Assim Vocês devem ter dado Né E aí O de 8 Deu Assim De cá Vocês veem Né Como é que a gente Pode fazer a comparação O de 2 Ficou muito mais Você consegue ver Os agrupamentos Menores Que é Você está colocando Um raio menor E quando você pega Um raio grande Vira uma transição Gradual No espaço Né Então Dentro daquela Primeira abordagem Que a gente discutiu Depende do tipo De processo Que você quer Avaliar No espaço É São agrupamentos Pequenos Esse talvez Seja interessante É a transição Gradual Esse talvez Seja O meio Do caminho Talvez Esse daqui Né E agora Eu vou pedir Para vocês Fazerem De novo Mas agora Em vez de definir O raio Eu vou pedir Para vocês Escolherem O kernel adaptativo Tá bom Tá bom Se alguém quiser olhar, mas é só marcar o adaptativo aqui, não tem muita diferença. Então deve ter gerado mais ou menos algo desse tipo aqui. É o que deu um pouco para a gente pensar a diferença, por exemplo, do adaptativo para o kernel de 2 de raio, é que no lugar onde estava mais denso, aqui, ele diminuiu o tamanho do kernel, ou seja, o raio do kernel, para que você consiga diferenciar melhor aqui nessa área onde tem mais pontos. Então quer dizer, a ideia do kernel adaptativo é justamente isso, você conseguir diferenciar melhor no espaço os padrões que estão acontecendo. Que aqui não daria para ver a diferenciação muito bem, aqui já daria para ver como que varia. Então vocês veem, por exemplo, como que o kernel adaptativo ajudou, por exemplo, a se analisar um certo padrão espacial. Essa que seria a ideia. Agora, a gente vai fazer um mapa do kernel ponderado, que aí vai ser o seguinte, vocês vão clicar no mapa de kernel e agora vocês vão escolher poços dados a descer. não vai ser mais o poços todos. Então vai ser a mesma coisa, né, grade sobre a região, 250, kernel dados adaptativo, só que aqui embaixo escolhe poços dados, escolhe com atributo e aqui embaixo coloca aquele vazão extra, né, que é a vazão de produção dos poços. E eu vou pedir para vocês deixarem o kernel adaptativo dessa vez. Podia fazer os outros também, mas só para a gente... Vocês já viram, já fizeram exercício de comparação de raio, agora é só para comparar como que a gente pode fazer um mapa de kernel ponderado. Ou seja, você dá um valor maior em relação a um certo atributo quantitativo. E aí manda executar. O mapa que eu gerei foi mais ou menos esse aqui. E você está parecido? Tá, né? Então o que a gente vê se a gente for comparar? O mapa, o kernel adaptativo desse aqui, deu dessa forma, né? Esse aqui deu diferente. O que a gente pode perceber? Que os poços nessa região de cá, eles têm uma vazão maior, né, do que nessa região central. Porque apesar de ter muito poço, eles não ficaram tão fortes no nosso mapa de calor. Então você consegue fazer com esse mapa, você consegue pensar assim, onde está tendo, por exemplo, maior pressão sobre as águas subterrâneas, sobre os aquíferos, né? Então você consegue pensar essa questão da pressão de uso da água subterrânea. Que pode estar, por exemplo, rebaixando os aquíferos, tendo maior conflito por uso de água, esse tipo de coisa. Então, agora a gente vai fazer a razão, vai trabalhar com a razão de kernel. Então, em vez de entrar no mapa de kernel, vocês vão em análise razão de kernel. A gente vai ver o quê? A questão do consumo de água em relação à população. Consumo de água subterrânea, né, no caso de poços. Então, o que que a gente vai fazer? Vocês vão em razão de kernel. Aí o mapa de kernel é muito parecido com o mapa de kernel. O que vai mudar é porque ele tem conjunto de dados 1 e conjunto de dados 2. Duas abinhas aqui. Então, dessa vez a gente vai colocar 100 grade. Por quê? Porque, dessa vez, a gente vai gerar um mapa sobrepono com o nosso polígono. A gente não vai usar... Bom, essa que é a ideia. Quando a gente usa a razão de kernel, 100 grade aqui vai ser melhor. E aí a gente coloca abc paulista. Porque ele vai... O que que a gente vai fazer nesse mapa? Em vez de a gente gerar um arquivo raster, A gente vai colocar no setor censitário. Dentro do shapefile a gente vai criar um atributo. Que vai falar assim. Nesse ponto do nosso setor censitário. A exploração de água é tanto por pessoa. Vocês vão ver como é que vai ficar o mapa no final. Bom. Aí vocês vão colocar no conjunto de dados 1. Vocês colocam poços dados e o atributo vazão de estabilização. Que é o consumo, né. Já. E no conjunto de dados 2. Vocês vão colocar área. Já não é mais ponto. E vão colocar o abc paulista, o TM. E com um atributo que é a população de 2010. O som do 1 é nível ou vazão que tem que usar? Ah, tá errado aqui. Desculpa. É vazão. Vazão e estabilização. Peço desculpa. Talvez eu possa ter gerado um mapa errado, inclusive. Assim. Agora, eu não tinha percebido esse de cá. É bom perceber. É bom perceber. Eu vou depois em casa. Bom. É bom que vocês já vão me falar se o mapa vai estar parecido ou não. É. E aqui no conjunto de dados 2. Vocês colocam área. E aí vai escolher o abc paulista, né. Que é o único dado de área que a gente tem. Camada de área. Com atributo para a população 2010. Os dois vocês podem colocar adaptativo. A gente vai deixar padronizado, tá. É interessante colocar adaptativo. Por quê? Porque tem setores sensitivos que são muito grandes. Setores sensitivos que são muito pequenos, né. E a gente quer que seja mais ou menos espalhado no nosso mapa. Não tem interesse de ser um... Digo que no setor pequeno fica um tanto de espaço. Não. Setor grande cria um kernel pequenininho. E aí vocês podem mandar rodar. Oi. Aqui não tá parecido com a coluna população 2010. Não tá? Não. Bom, vamos olhar. Isso. E aqui embaixo. Desce. Não, tá. Gente, alguém... Todo mundo conseguiu... Alguém conseguiu achar pro próximo 2010? Não. Achou? Olha só o seu. Não tá dando. Tenta. O de trás. Tá esse. Tenta aqui na cadela. É. Tenta de novo. Ah, agora vai dar. Beleza. Bom, aí vocês podem mandar rodar. Vai demorar um pouquinho. Porque ele fica processando. Tem uma matemática um pouco complicada nessa parte de fazer a razão do kernel com o kernel adaptativo. Conseguiu gerar? Não. Então tá. Deu mais ou menos assim? Deu. Deu igual. Igual? Então tá. Então eu errei só aqui no... Na tela. Tá bom. Então, o que que a gente vê? A gente vê que... Se a gente olhasse, por exemplo, a questão da razão do kernel aqui, né? Vocês veem que nessa região aqui... Embora, por exemplo... Que é um pouco que a gente viu aqui nesse mapa aqui do kernel adaptativo, né? Essa região onde tem mais extração de água, né? Ela também tem menos população do que a área central de São Bernardo do Campo, do ABC Paulista como um todo. Então, quer dizer, aqui fica... Não fica tão pesado, tão forte, mas aqui como você tem menos população, mas tem muita extração de água, ela fica mais forte. E aí um pouco aquela observação que eu tinha mostrado pra vocês daquela questão de áreas com muito pouca gente. Vocês veem nesses dois setores aqui, né? Que você tem muito pouca gente, mas você tem um poço lá. E aí, por causa disso, o valor da densidade sobe lá no alto. Então você tem que ter um pouco de cuidado pra analisar esse tipo de mapa. Mas é interessante, né? Todo mundo conseguiu gerar o mapa? Então... Agora, o que eu vou pedir pra vocês? Vocês vão... Vocês vão clicar, por exemplo, no ABC Paulista TM, né? E vão clicar sobre ele e vão mandar salvar tema para arquivo. Vocês clicam com o botão direito no tema e mandam salvar tema para arquivo. Aí... Vocês vão escolher... Todo mundo conseguiu achar, né? Vai chegar nessa janelinha aqui. Que é salvar tema para arquivo. Vocês vão escolher o formato shapefile e colocar aqui qual vai ser o arquivo de saída de vocês. Com isso, vocês vão criar um arquivo shapefile e que é igualzinho que vocês importaram. Só que ele vai ter umas coluninhas a mais. Que é justamente o atributo da razão do kernel. Então, aí vocês... Enquanto vocês estão fazendo isso, eu queria falar uma coisa assim. Isso que a gente colocou aqui sem grade, né? Para o nosso mapa de razão de kernel, a gente também poderia fazer, por exemplo, para os outros mapas de kernel anteriores. Para sempre guardar no polígono, né? Do shapefile que a gente quer. Isso foi só uma opção a mais que a gente tem. O terra-view é gratuito? Gratuito. É produzido pelo INPE. É... Bom... Então... Agora eu vou pedir para vocês também gravarem. A mesma coisa. Você clica com o botão direito em algum dos mapas de kernel raster que vocês criaram. E manda salvar tema para arquivo. Também de novo. Aí vai abrir o dado, salvar o dado matricial. Então vocês podem escolher o formato geotiff, o arquivo e tudo. E mandar executar. Só lembrando, né? É sempre bom olhar qual que é a projeção, essas coisas. Mas isso aí a gente está trabalhando sempre com sigas UTM, não tem muito problema. Então é sempre assim. Escolhe geotiff, escolhe o nome do arquivo, a pasta e manda executar. E aí com isso vocês conseguem exportar e visualizar isso, trabalhar, fazer o mapa de vocês. No QGIS, no ARQGIS, tudo direitinho. Bom. Certo. Então vamos continuar nossa aula. Agora o nosso tema vai ser os mapas de proximidade. A primeira coisa que a gente pode ver de um mapa de proximidade é que ele não precisa ser só a partir de pontos, né? Embora ponto seja o foco da nossa aula. Então nós temos mapa de distância, a partir de pontos, de linhas e de polígonos também. Vocês veem? Por exemplo, aqui está em vermelho seria mais próximo, o azul seria mais longe, né? E aí a primeira coisa que a gente pode perceber é como que eles são muito semelhantes com o mapa de kernel, né? Por exemplo, principalmente nessa parte de ponto aqui. A gente vê que lembra muito o mapa de kernel. Só que na verdade a gente está trabalhando com distância. E aí, da mesma forma que o mapa de kernel, a gente pode visualizar a distância tridimensional. Que aí a gente vê aqui embaixo. Vocês veem que tem a distância com as classes e a gente pode colocar que quanto mais longe, por exemplo, mais alto fica aqui no nosso modelo tridimensional. Então, esse aqui poderia ser distância entre pontos. Aqui poderia ser, por exemplo, distância de um rio, por exemplo, né? Naquela questão de áreas de preservação permanente que a gente costuma analisar. Distância, por exemplo, de cavernas, por exemplo, de um empreendimento que poderia impactar as cavernas. E aqui, distância, por exemplo, poderia ser distância de um lagro, né? A gente poderia pensar. Então, esses são os mapas mais simples de distância, mas a gente também pode ir um pouquinho além. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. Aqui a gente pode pensar a questão da proximidade com barreiras. Então, vamos supor que a gente tem os nossos pontos, a gente quer ver a proximidade, por exemplo, de certos pontos de alimentação, por exemplo, para certos animais, mas esses animais não conseguem cruzar o rio. Então, a gente tem uma linha de rio, né? Um shapefile, e aí a nossa distância não consegue cruzar o rio. Então, por exemplo, um animal que está aqui, ele não consegue comer do lado de cá, ele tem que ir para o lado de cá. Então, é um jeito de trabalhar com proximidade com barreiras, né? Aqui a gente pode pensar também que a barreira pode ser restritiva, não absoluta. Criar um atrito, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que a declividade do terreno, ela cria uma dificuldade da pessoa atravessar. Então, a gente fala assim, o tempo, aí a gente, já não é mais uma distância, né? Mas a gente fala assim, é uma distância ponderada por algum atributo, por um atrito. Então, a gente tem o relevo, então, por exemplo, nessa área aqui, onde tem um relevo mais, a gente olha aqui no mapa, um relevo mais denso, aí é mais difícil de chegar. E a gente pode colocar tudo junto. Por exemplo, aqui no caso dos lagos, aqui, a gente pode pensar, por exemplo, que o rio aqui é uma barreira absoluta e também tem um relevo, também, que também vai causar dificuldade de locomoção. A gente pode trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Fora essa, um exemplo interessante que sempre trabalha muito essa questão da proximidade, além da parte natural, é a parte de distância a certos serviços urbanos. Então, aqui nesse exemplo, um mapa bem exemplificativo, a gente tem. A distância aos delegacias e, como ponto, as ocorrências de crime. Então, você consegue ver, por exemplo, que alguns lugares têm muito crime e tem uma delegacia perto. Provavelmente, a delegacia foi colocada lá porque tinha muito crime, né? Mas tem lugares onde tem muito ponto e a delegacia está longe. Então, elas poderiam ser um bom lugar para se instalar novas delegacias de polícia. É um pouco dessa análise de proximidade que a gente faz. Então, a gente vê, por exemplo, que tem algumas áreas aqui, por exemplo, que estão longe da polícia. Algumas áreas aqui, por exemplo, poderia colocar uma nova delegacia. Então, por exemplo, aqui, a gente tem em verde aqui a proposta de novas delegacias. Por exemplo, que são esses pontinhos verdes aqui. Assim, olha, é melhor colocar uma aqui. Tem uma densidade de crimes muito grande e está longe das delegacias antigas. Bom, outro exemplo de distância aos serviços urbanos é distância às escolas. Então, é muito comum na Unesco, quando tem os acampamentos de refugiados, eles fazerem essas análises. Por exemplo, no acampamento de refugiados, será que as crianças que têm que ir a pé para a escola conseguem chegar lá a tempo, né? Qual que é a distância? Aí coloca as escolas e vê a distância para as pessoas conseguirem chegar nas escolas, para as crianças conseguirem chegar nas escolas. Então, normalmente, eles têm isso para vários campos de refugiados, eles sempre fazem isso. Outro uso muito comum de mapa de proximidade é quando a gente está fazendo modelos de mudança de uso do solo. O que esses modelos fazem? Você pega diversas variáveis e, com essas variáveis, você tenta modelar como que vai mudar, como que a área urbana vai se expandir, como que vai ocorrer o desmatamento na Amazônia, alguma coisa assim. Então, normalmente, o mapa de proximidade, ele é muito utilizado, por exemplo, proximidade aos centros urbanos, porque os centros urbanos têm tendência de se expandir, né? Proximidade a estradas, porque, normalmente, a ocupação costuma partir a partir das estradas, onde você tem acessibilidade. Então, você pode, por exemplo, usar um modelo que combina distância ao centro urbano e a distância às estradas para pensar, por exemplo, onde que a cidade vai tender a se expandir ao longo do tempo, ou onde que vai ter mais desmatamento. E poderia acrescentar outras variáveis aqui, por exemplo, distância a novos empreendimentos imobiliários, várias outras ideias. E aí, eu queria esses modelos matemáticos que a gente não vai entrar no detalhe, né? Mas só para vocês saberem a importância desse tipo de análise. Então, para a gente finalizar, a parte de mapa de proximidade foi curtinha. Mas a ideia era só para a gente refletir agora o seguinte, mapa de kernel e mapa de proximidade são muito semelhantes. A gente viu, né? Visualmente. Então, quando que a gente pode usar um e quando que a gente pode usar o outro? Primeira coisa, se a nossa análise é exploratória, a gente está só querendo visualizar dados de pesquisa, muitas vezes os dois podem ser úteis. Você pode gerar um, ver outro, não é que tem um melhor do que o outro. Por quê? Porque, na verdade, a distância e a densidade, elas são inversamente relacionadas. Então, quer dizer, lugar onde tem muitos pontos pertinhos, o valor de distância vai ser pequeno e a densidade vai ser alta. Valores muito longe dos pontos, vai ter uma densidade pequena e a distância vai ser grande, um inverso do outro. Mas tem diferenças que ajudam a gente a tentar escolher quando que é bom um e quando que é bom o outro, principalmente quando a gente quer fazer um mapa para um público específico. Primeiro, o mapa de kernel, o foco era a densidade. Quero saber, por exemplo, a densidade de queimados, por exemplo. Já o mapa de proximidade, o foco é a distância. Então, quando a gente está pensando em acessibilidade, em deslocamento de pessoas, normalmente o leitor entende mais fácil se a gente faz um mapa em relação à distância, mais do que em relação ao kernel, né? O mapa de kernel tem mais flexibilidade. Vocês viram, né? Todas as possibilidades de mapa de kernel, que modifica o kernel, o raio, faz adaptativo, faz razão de kernel, dá para fazer um tanto de coisa. Mas o mapa de proximidade, ele às vezes é mais simples para as pessoas entenderem. Porque o mapa de kernel, a gente pode mudar tanta coisa que a gente pode gerar milhões de mapas diferentes de kernel nesse fenômeno. Mapa de proximidade, normalmente, é um só. Então, assim, é mais fácil. A pessoa vê e não entende o que é. E ela tem menos suposições sobre o fenômeno. Quer dizer, você não tem que ficar pensando assim, nossa, será que se eu mudar o raio no futuro, pegar outro ponto, aquela questão da estimação do kernel, distância é sempre distância. E o mapa de kernel, ele pode ser calibrado para previsões, que a gente viu na estimação de fazendo validação cruzada. E o mapa de proximidade, por outro lado, ele pode ser ajustado para barreira e atrito, que é uma outra coisa interessante também. Então, cada um tem as suas potencialidades. Então, eu acho assim, quando vocês forem fazer o exercício de vocês, pensem direito assim, para o meu caso, que eu estou estudando. O melhor é o que é meu ou o melhor é a proximidade? Ou será que é complementar os dois? É esse tipo de reflexão que eu quero que vocês tenham também. Bom, agora a gente vai fazer prática, mais uma praticazinha. É, tem um... vai ser rápido também, igual a essa parte do conteúdo. Tem um decreto estadual, aqui em São Paulo, que ele fala assim, que se você furou um poço, a área em torno de 10 metros ao redor desse poço, ela fica protegida, por exemplo, para não poder instalar empreendimentos em poluidores, né, que poderiam afetar esse poço. É o que a gente chama de perímetro imediato de proteção sanitária. E também tem um outro perímetro, que chama perímetro de alerta de poluição, que seria assim, a distância que demora 50 dias para a água subterrânea chegar lá. Tecnicamente é mais complicado, né, varia de rocha para rocha, de lugar para lugar. Mas tem uma publicação do Instituto Geológico, que ela fala assim, que normalmente varia entre 30 a 100 metros de distância do poço. Que é normalmente... se tiver um empreendimento poluidor, a água pode... a poluição, contaminação, ela pode vir por baixo do solo e chegar nesse poço. Então é uma área que tem que ter cuidado. E na região do Grande ABC, por causa dos tipos de aquíferos, seria entre 30 a 60 metros, mais ou menos. Então é um tipo... a gente pode pensar assim, então a distância entre os poços pode ser algo relevante para a gente pensar a questão de ocupação do solo, proteção de qualidade das águas. Então, vamos abrir o que é giz todo mundo. Eu vou pedir para vocês abrirem o Poços Todos ABC e o ABC Municípios. A gente vai fazer a distância dos poços, né. O ABC Municípios vai ser só para a gente visualizar no fundo, né, onde que estão os municípios. Todo mundo abriu? Certinho? Aí, eu vou pedir para vocês para clicar no botão direito sobre a camada Poços Todos ABC e colocar para abrir a tabela de atributos do Shapefile. Lá, quando abrir a tabela, vocês vão clicar nesse íconezinho do abaco, aqui que é Abrir Calculadora de Campos. A gente vai criar uma nova coluna com um novo atributo, o atributo mais bobo do mundo, um atributo chamado 1. A gente vai escolher criar um novo campo, o nome pode ser 1, não tem problema não. E a expressão, a gente só digita o 1 aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma coluna onde todos os objetos vão receber o valor 1. é bom, mas ele é importante para o algoritmo que a gente vai utilizar. Sim. Todo mundo? Ah, melhor ainda. Então, ponto. Se fosse fazer... Não preciso fazer outra, não. Tá bom. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver, mas que bom. Eu esqueci de apagar. E falha minha, mas tá bom. Então tá, aí deve ter criado essa 1, né, então, para o de vocês. Tá ótimo. É... Aí, vou pedir para vocês sempre colocar para gravar, né, e para desselecionar a questão de edição. Porque se ele estiver em edição, aí vai dar problema na hora de rodar o algoritmo em cima dele. Quer dizer, quando a gente cria o calculador de atributos, ela automaticamente entra em modo de edição. A gente vai gravar e vai tirar fora o modo de edição, para voltar para o modo normal. E aí, é... A gente vai agora, na caixa de ferramentas, a gente vai entrar no Saga. E vai escolher a opção que chama Raster Creation Tools. É... Rasterize. Aqui embaixo. Porque a gente vai transformar o nosso arquivo de pontos em um arquivo raster. Onde tem um ponto, o pixelzinho lá vai receber o valor 1. Por isso que a gente criou a tabela 1. Essa que é a ideia. E aí, a gente vai escolher o shape. Postos todos. Na janela. O atributo vai ser 1. Aqui embaixo, tem que ter um cuidadinho. Que vai ser a extensão do nosso raster. Eu vou pedir assim, prestem atenção se vocês estão conseguindo visualizar na tela do ArcGIS. O mapa todo da região do ADC. E aí, vocês vão clicar aqui nas reticências, aqui do lado. E vai ter a opção Use Camada e Extensão da Tela. Que é justamente você criar um raster que pegue a sua tela inteira. Se você não seleciona isso, normalmente a opção padrão é criar um raster só em torno dos pontos. Que não é o que a gente quer, né? A gente quer pegar essa área de estudo inteira. E aí, no grid, vocês colocam também o nome do arquivo, né? .tif, na pasta que vocês quiserem. E mandam rodar. Então, é... Deixa eu ver... Então, deve ter criado, né? Um raster para vocês, né? Quase não dá para ver. Só se você der um zoom lá assim, você consegue ver o pontinho. Agora, a gente vai numa outra função. Que é Menu, Raster, Análise e Proximidade. Vocês vão lá no Análise, no raster, lá em cima, né? No menu. Vão em Análise e em Proximidade. Que é Distância Raster. Distância Raster. E aí, escolhe o arquivo Raster com os pontos dos poços e aí coloca o arquivo. Então, vamos colocar aqui. Poços. O arquivo que vocês geraram no Saga, né? Com o algoritmo do Saga. O... Aqui o arquivo de saída. Vocês colocam o nome que vocês quiserem. Coloca como valores o valor 1. Porque a gente vai criar distância a partir de todos os pixels que tem valor 1. Essa que é a ideia. E aí, vocês podem colocar o quê? E aí, vocês podem colocar o quê? Não, pode usar esse temporário no lugar. Às vezes, é porque ele deve ter gravado o seu raster em Nordpasta, mas ele visualizou um arquivo temporário na pasta temporária. Isso. Não se preocupe. Não se preocupe, não. Sim. Isso. Deixa eu ver. Eu acho que é o padrão. Eu acho que é o padrão, mas... Deixa eu olhar pra você. Canvas Extendedor. Esse mesmo. Só pra ficar azul. Isso. Isso mesmo. Mas depois assim, é lógico que depois dá pra... Provavelmente deve ter gerado um mapa assim, né? Seria os pontos e a distância, né? Lógico que depois você pode criar as classes, colocar mais vermelhinho no centro, saindo gradualmente, todas essas coisas. Mas é só pra gente visualizar aqui que depois essa parte da perfumaria, a gente poderia fazer à vontade. Então, é mais ou menos essa que é a ideia. Então, é uma prática bem simples, né? Algo que depois eu pensei que poderia fazer, mas aí fica pra próxima, é o seguinte. A gente poderia fazer, chama estatística zonal, que você consegue, por exemplo, colocar a média em cada município, né? Qual que é a distância média aos postos dentro de cada município. Mas isso a gente, talvez, se der tempo, a gente faz mais pro final da aula. Certo. É, então assim, só pra gente fazer um talvez mais bonitinho, se vocês quiserem. Vocês clicam com o botão direito na camada, vai em estilo. Com o botão direito, escolhe propriedades, né? Da camada, vai em estilo. Aí eu coloquei assim, banda simples, falsa cor. A cor, a cor como espectral. Coloquei cinco camadas, estilo quartil, né? E mandei classificar. E depois aplicar e ok. Podia ter ficado melhor, mas... Assim, só pra gente visualizar um pouco melhor o mapa. E aí deu um resultado mais ou menos assim. Um pouco mais amigável, né? Que a gente vê com uma transição um pouquinho mais gradual. Mas assim, poderia fazer de qualquer maneira essa questão do método de classificação de cor. É questão de teste. Então... Bom... Então, é isso. Fechando a parte de proximidade. Que horas são agora? Cinco. É. Vou... A parte de... Quando der por volta de cinco e meia, vocês me avisam? Porque aí a gente para onde a gente estiver e vai pra parte prática. Depois eu continuo o que faltar pro... Pra aula que vem algum detalhe a mais, tá bom? Então tá. Interpolação. O que que... O que que tá em jogo quando a gente trabalha com interpolação? É um pouquinho esse exemplo aqui que eu tenho pra vocês. Vamos supor que eu tenho três pontos. Que eu tenho, por exemplo, estações climatológicas. A temperatura. 15 graus, 22 graus, 17 graus. Só que a minha cidade, ou a minha casa, ela fica aqui. Aí eu quero saber quantos graus que tá aqui. Então... Essa é a pergunta que a gente vai fazer quando a gente quiser trabalhar com interpolação. Então, como é que a gente poderia responder isso? Uma questão pode ser a seguinte. Qual que é o ponto mais próximo? Qual que é a estação meteorológica mais próxima? Ah, essa daqui, né? Então, vou colocar o mesmo valor. Então, esse é o caso mais simples de interpolação. Pego a estação mais próxima e atrivo o mesmo valor. Outra possibilidade poderia ser tirar a média de todas as estações próximas. Então, somei tudo e tirei a média de 18. Então, é uma outra possibilidade. E uma outra possibilidade mais complexa seria a gente ponderar pela distância. Ou seja, igual a gente tirou o centro médio ponderado, né? Mais ou menos no que a gente trabalhou com o mapa de Kerner ou alguma coisa assim. Você pensa, a que tá mais próxima, ela vale mais. E a que tá mais longe, vale menos. Na hora da gente fazer, tirar a nossa média. Então, ela daria um 19.6, porque tá mais próxima do 22. Puxa! Quer dizer, deu maior do que 18, né? Então, essa... Então, isso assim, seria o super básico de interpolação. Agora vocês já entendem como é que funciona. Então, daqui em diante a gente vai detalhar com um pouco mais de detalhes. Bom, interpolação tem diversas divisões, classificações que são feitas, que eu vou passar pra vocês. Primeiro, a interpolação, ela sempre vai transformar um arquivo de pontos, que você tem valores em cada ponto, em um raster. Por exemplo, então, pra cada pixel do nosso raster, a gente vai fazer interpolação com os pontos pra dar o valorzinho naquele raster. Esse é o nosso objetivo. E tem várias técnicas com várias características. Então, uma primeira divisão que a gente pode fazer é o seguinte. Existem interpoladores exatos e existem interpoladores inexatos. Qual que é a diferença? O exato, em cima daquele ponto onde você tem dado, ele sempre vai dar o valor daquele ponto. Então, por exemplo, seria mais ou menos igual a gente tem aqui. a distância com o valor do atributo e aí ele vai sempre caminhar de um ponto até o outro, né? Esse é um jeito de interpolar. Então, o valor aqui no meio teria esse valor aqui. Mas sempre que você chega no ponto tem o valor certinho. E outras técnicas são inexatas. Elas tentam achar o caminho do meio aqui, né? Passando no meio dos pontos, tirando esse caminho que seria uma tendência geral. Então, se você for entrar nesse ponto certinho, essa distância, em cima do ponto certo, o seu raster vai ser um pouquinho diferente do ponto onde você tem o valor. Então, essa é uma divisão. Outra divisão é que existem interpoladores graduais e abruptos. O gradual, o valor ele vai modificando aos poucos. Então, a gente vê assim, sai do azulzinho, vai virando amarelo, do amarelo vai virando vermelhinho, né? E o abrupto, ele cria polígonos e que o valor varia de uma área para a outra quando você passa para o outro polígono. Então, vocês já estão vendo dois tipos diferentes de interpolação, né? Seria, por exemplo, cada temperatura em Portugal, esses mapas. Os métodos de interpolação, eles também se dividem entre locais e globais. Qual que é a diferença? Para o global, para cada ponto que eu for estimar o valor, eu vou considerar os valores de todos os pontos que eu tenho. E para o local? Eu vou estimar só de alguns pontos que estão lá próximos, só os vizinhos. Então, quer dizer, também são duas técnicas diferentes. Nós vamos ver tanto uma quanto a outra. Além disso, existe a interpolação que a gente chama por triangulação e por reticulação. O que que é isso? Se eu tenho os pontos distribuídos, né? Eu posso gerar um arquivo triangular ligando, fazendo uma linha e ligando os pontos, que a gente chama de TIM. Não sei se vocês já trabalharam com essa parte de modelagem de relevo, né? Então, simplesmente assim, você tem a altura de cada ponto e aí você cria uma linha ligando os pontos uns uns nos outros. E aí você cria essa visualização tridimensional. Existe a reticulação, que ela gera uma imagem raster, né? Então, o que que você faz? Você tem os valores distribuídos em posições diferentes. O que que você vai fazer? Você vai gerar um pontinho, que você vai estimar o valor, no centro de cada quadradinho do seu raster, de cada pixel. E aí, com os valores no centro de cada pixel, você vai gerar o seu modelo depois. Então, a gente vai ter essas duas maneiras de fazer interpolação. E vamos treinar cada uma delas. Bom, outra maneira de dividir as técnicas de interpolação é que tem os determinísticos e os geostatísticos. O que que é isso? O determinístico, assim, cada ponto no seu raster, ele vai dar um valor. Um valor exato. Fala assim, nesse ponto eu estimo que é esse o valor. O geostatístico, ele vai dar um valor, mas ele vai te dar o grau de incerteza, o seu desvio padrão. Fala assim, olha, aqui eu acho que é 5, mas pode ser que varia entre 3 e 7, por exemplo. Então, ele cria uma informação a mais e ele chega nesse tipo de informação por uma análise que chama de autocorrelação espacial. Olha, aqui tem escrito especial, tem que mudar. Mas, o que que ele vê? Ele vê essa questão da vizinhança entre os pontos, os pontos tendem a ser próximos, se pontos próximos costumam ter o mesmo valor. Talvez a gente não vai conseguir chegar nisso nessa aula. Aí eu vou passar isso pra vocês na aula que vem, esses termos. Bom, então, e outra coisa. A interpelação, ela pode ser contínua ao longo do território, ou da mesma situação que a gente viu no mapa de proximidade, ela pode ter barreiras. Então, como é que funciona a barreira? Por exemplo, vamos supor que eu estou estimando, baseando nos valores dos vizinhos. Se eu tenho uma barreira aqui, vocês estão vendo, né? Se eu tenho um ponto aqui, eu não vou usar o vizinho que está do outro lado da barreira. Eu vou usar os vizinhos só que estão do mesmo lado da barreira. Essa que é a ideia. Bom, então, vamos ver agora vários tipos de interpolação com vocês. O primeiro, o mais simples, que são os métodos discretos, né? Que é aquele que a gente ouviu aqui, que seriam os abruptos, né? Qual que é o método mais simples? Tem vários métodos, chamados polígonos de Thyssen, polígonos de Voronoi, vizinho mais próximo, alocação euclidiana. No texto que vocês leram sobre o gésio estatístico, ele fala do vizinho mais próximo, né? Na verdade, todos eles usam a mesma técnica. Qual que é? A gente tem os nossos pontos iniciais. Eu vejo a distância de um ponto ao outro, por exemplo, a distância desse ponto para esse ponto, né? E aí eu divido ela no meio. Então, metade para cá é esse valor e metade para cá é esse valor. E aí você gera, fala assim, todo esse polígono aqui, ele vai receber o valor desse pontinho de cá. Todo esse polígono aqui vai receber o valor do pontinho de cá. Porque é a mesma coisa que faz a distância aqui, faz a distância aqui, a distância aqui. O que muda de um método para o outro é porque, às vezes, assim, esse aqui pegou um, dois, três, quatro vizinhos. O outro método vai fazer também o vizinho para cá, para cá e para cá. Essa quantidade de vizinhos que vai ser utilizado, se vai ser muito complexo ou mais simples, muda um pouco de um método para o outro, mas o resultado é muito semelhante. E aí, por exemplo, o que a gente viu no texto, né? Que eu passei para vocês lerem. Então, tem os pontos em cada... Em cada um dos pontos gerou os polígonos e colocou um valor para cada polígono. Aqui os lugares onde o solo é mais argiloso, né? E aqui os lugares onde o solo é menos argiloso. Então, é a primeira estimação que a gente pode ter de como que varia ao longo do terreno. Esses métodos discretos, eles são muito utilizados... Um exemplo de aplicação muito comum é na meteorologia. Porque depois que você gera os valores, né, usando essa técnica de cá, você pode colocar, por exemplo, a sua bacia hidrográfica, o shapefile, em cima, e tirar a média. A média desses valores aqui nessa área, eu atribuo para essa bacia hidrográfica. Usando a ponderação pela área. Ou seja, essa área que é maior, vai influenciar mais. Essa área que é pequenininha, vai influenciar menos. Que é aquela questão da ponderação, né, por área. E aí eu consigo chegar num valor para a nossa bacia hidrográfica. Esse método é muito utilizado para isso... Assim, pode usar qualquer método de interpolação para fazer essa... Para calcular, para fazer essa estatística, né, para tirar a média. Mas esse é muito utilizado porque é uma interpolação muito simples. E tem... É mais... O pessoal acha mais confiável. Por exemplo, se você fizer a interpolação com outros valores, que você pode alterar um tanto de parâmetros, igual a mapa de Kernel, né, você consegue dar diferentes valores para a sua bacia. Mas esse aqui, do método abrupto, você vai ter um valor relativamente confiável que você consegue dar para a sua bacia hidrográfica. Ou para o seu município, ou qualquer outro, né, polígono que você utilizar. Agora a gente vai ver os métodos de triangulação, como é que funciona. Vamos supor que eu tenho o nosso... Meu arquivo de pontos aqui. Cada um deles tem um valor, né. 7, 42, 37... Aqui é o nosso mapa. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer. Vai traçar linhas entre eles. Aqui tracei as linhas, tá vendo? Traçando as linhas, eu começo a fazer a estimação. Então, por exemplo, entre 12 e 6, por exemplo, que 12 e 6, eu vou... Onde que estaria o 10, por exemplo, né. Aí eu vou fazendo uma... Como é que a gente chama? Uma interpretação assim. Vai mudando de pouquinho em pouquinho, gradualmente, de uma maneira linear, né. Divido em 7, 8, 9, 10, 11, né. Acho o lugar onde está o 10, suponho que está aqui. E fala assim, ó, a minha curva de... Que a gente chama de isolinha, né. A curva de nível, quando a gente está trabalhando com relevo. Assim, ó. A minha altitude 10 é aqui. Aí nessa linha de cá, a minha... O meu valor 10 deu aqui. Nessa linha de cá, o meu valor 10 deu aqui. Nessa linha de cá, o meu valor 10 deu aqui. Aí eu vou traçando a linhazinha. E fala assim, no meu mapa, toda essa linha aqui é o valor 10. Fazendo isso, a gente consegue fazer como que os valores estão variando no nosso terreno. 10, 20, 30, 40, 50. E daí a gente faz o nosso raster. Que seria a interpolação. Então, essa é a que a gente chama de triangulação. Tem vários métodos de triangulação. Eu expliquei pra vocês o linear, né. Que é esse que varia de um em um. E que tem alguns... Da mesma forma que aqui, no de cá, tem métodos pra ver a quantidade de vizinhos, né. Aqui também vai ter métodos diferentes pra saber a quantidade de linhas que a gente traz. É o mais comum que a gente chama de triangulação linear, triangulação de Delaney, tem algumas outras. E aí... É... Aqui é um outro exemplo pra vocês verem. Depois que você faz a triangulação desse jeito, né. Que eu expliquei. Que gera as curvas de nível. Vamos supor que a gente gerou as curvas de nível aqui, né. A gente tinha valores em cada ponto. E foi gerando as curvas de nível. Depois você pode gerar um mapa raster com os valores de cada pixel, né. Você sobrepõe e gera um raster e funciona desse jeitinho. Então você transforma de vetor de linha, que seria esse aqui, pra polígono, né. E depois pra raster. E aí você faz o caminho todo. Uma característica interessante é que se você sobrepõe essas linhas aqui com esses polígonos aqui, um é matematicamente, aí o pessoal da matemática adora, é complementar ao outro. Por quê? Porque justamente a gente gerou essas linhas pra calcular onde começa um e termina o outro, né. Então, uma técnica, ela é complementar a outra. Quando que é bom? Aí, agora assim, essa triangulação. Quais que são os limites dela? Primeiro, você só gera dados entre os pontos. Então, se você ver aqui, você gerou. Se os seus pontos são só aqui, você não consegue estimar o que tem valor do lado de fora. Certo? Outra coisa, os valores vão estar sempre entre o máximo e o mínimo. Porque é o jeito que a gente usou, né. Entre esse valor aqui, o 6 e o 12, todos os valores vão estar sempre entre o 6 e 12. E a outra questão é que nem sempre o resultado é suave. Por exemplo, a gente viu aqui, ficou tudo meio quadradão, né. Então, às vezes o resultado fica assim meio quadradão, não é muito gradual. Outra técnica de interpolação, que é muito parecida com o kernel, que a gente viu no mapa de kernel, é o que a gente chama de médias móveis. O que ela faz? Para cada ponto do seu pixel, ele gera um quadrado, um círculo, alguma coisa assim, e tira a média dos valores que estão aqui em volta. Então, para esse aqui, tirou a média, só tinha um, né. Aí, colocou o valor aqui. Para esse aqui do lado, tirou a média entre os três. Para esse aqui, tirou a média entre os quatro. E aí, vai colocando o valorzinho em cada pixel. E aí, pode, coloquei aqui um exemplo que era quadrado, mas pode ser círculo também, né. E no final, ele gera um valor para cada ponto no seu rastro. Então, isso é das médias móveis. Então, no texto que eu quero de leitura para aula, quando fez esse mapa de médias móveis, gerou esse, o teor de antigo da fazenda Xanxin. Um pouco mais gradual do que aquele método abrupto, né. Dos vizinhos mais próximos. Bom, essa interpolação do vizinho mais próximo, ela pode ser da médias móveis, né. Que é essa daqui. Ela pode ser tanto uniforme, que é um exemplo que eu dei, né. Usa todos os vizinhos, recebe o mesmo peso. Ou ela pode ter um kernel. Que aí é um pouco aquela... É praticamente aquele mapa de kernel, né. Que a gente viu o mapa de calor. Então, a gente vê como que uma técnica, ela conversa com a outra. Na verdade, teoricamente, elas são muito semelhantes. E aí, também ele estima-se a fim de dar um valor maior para os pontos que estão mais próximos e um valor menor para os pontos que estão mais longe. Bom, a interpolação com médias móveis, ela faz isso. Existe uma outra que a gente chama de vizinho natural, que ao invés de fazer uma área, igual uma área geométrica, você fala assim, pegue os N vizinhos mais próximos. Então, vocês veem a diferença aqui? Média móvel era um círculo, né. Aqui no vizinho natural, eu falo assim, pegue os seis vizinhos mais próximos e tire uma média. E aí, você coloca aqui no pixel. Então, é só métodos diferentes, né, de calcular. Ele é interessante, o vizinho natural, porque, às vezes, quando você tira a média móvel, às vezes, tem um lugar do mapa que não tem nenhum vizinho próximo, né, um círculo. O vizinho natural, ele sempre encontra um valor para algum lugar no mapa. E agora eu vou explicar uma conexão interessante do vizinho natural com os polígonos de Voronoi, que é esse que a gente viu aqui também, né, que é ligado à triangulação. Por exemplo, vamos supor que eu criei os meus polígonos, né, sempre dividindo as distâncias em dois, né. De um lado, crio uma linha, vê onde está o meio, divide. Aí, o pixel onde eu quero estimar o valor, ele é aqui, por exemplo. E eu quero usar o meu método dos vizinhos naturais. Então, o que a gente faz? A gente simula um novo mapa de polígonos de Voronoi, só que com o nosso ponto inserido lá. E aí, para calcular o valor aqui, porque eu só conheço o valor dos outros em volta, né, eu tiro a proporção. Então, quer dizer, nessa área aqui nova, eu tiro a proporção que ela roubou das áreas vizinhas. E aí eu consigo achar o valor aqui no meio do nosso pixel. É assim que funciona. Então, eu passei para vocês como que é calculado, né. Bom, outra técnica também que é muito utilizada, chama inverso da distância. O que que ela faz? Os pontos mais longe recebem menor peso. Os pontos mais próximos do nosso pixel recebem maior peso. Essa aqui é a fórmula. 1 sobre D, a distância, dividido por K. Quer dizer, o valor naquele ponto vai ser... A gente vai pegar os vizinhos e vai usar esse valor. Como é que funciona? A gente funciona na prática, que é um exemplo prático. Tem um ponto aqui. Tem os vizinhos com certo valor, né. E tem a distância entre eles. Eu calculo a distância. E aí, com base na distância, eu vou aplicando essa fórmula aqui. No caso, eu coloquei o K como seno 2. A gente pode escolher. Aí a gente calcula. 34 dividido por 1 sobre 2, que a distância é 1. Aqui a distância é 2. 2 elevado a 2. Dividindo, né. E aí, depois, você soma tudo e divide pelo total dos pesos. Aí você acha o valor. É. Então, é um exemplo pro K igual a 2. Mas a gente pode pensar outros exemplos. Então, o que que é? Quando a gente muda esse valor K, o nosso mapa muda também. Aqui eu coloquei um exemplo linear, pra gente começar a pensar. Que funciona assim. Essa é a distância zero. Por exemplo, aqui eu tenho um ponto com valor. E aqui eu tenho um ponto com outro valor. Vamos supor que no zero, aqui nesse ponto, a distância, o valor era 100. E aqui no 10, o valor era 50. Como que se eu variar o valor do P, né. Que não é K, mas o P, o peso aqui, o expoente. Vai variar a transição no mapa de um ponto até chegar no outro. Se o nosso expoente for 1, a transição é linear. Ou seja, o mapa vai mudar gradualmente do 100 até o 50. Se o nosso expoente for 2, ele vai fazer isso aqui, ó. Essa função aqui. Ele demora a mudar inicialmente. De repente ele muda um pouco mais rápido e depois ele demora a mudar de novo. Porque ele dá um peso mais forte pra aquele ponto que tá mais próximo. E se eu colocar o valor igual a 5, aí é mais ainda. Dá um peso grande, de repente muda rápido e aí depois vai. Se você colocar um valor grande, super grande, de repente vira quase uma mudança abrupta. Tem um valor que de repente cai e vira outro valor. Então tem essas dicas aqui. Se você coloca o valor baixo, você destaca as anomalias locais. Ou seja, você destaca as mudanças próximas. O que acontece? Se você coloca o valor alto, ou 2, ou mais alto que 2, você suaviza a sua interpolação. Eu vou mostrar um exemplo na prática pra vocês verem. E além disso, se vocês fossem pensar assim... Aqui a gente mostrou a transição de um ponto pro outro, né? Aqui eu vou colocar a influência de um ponto em relação à distância. Se o nosso peso for zero, vai ficar... O valor vai ser sempre o mesmo. Então vai ser a mesma coisa, se a gente colocar o zero, vai ser a mesma coisa de um mapa de vizinhos naturais. O valor vai ser a mesma coisa. Mesmo... O mapa vai estar a mesma coisa. Se eu coloco o valor 1, vai cair em relação à distância. O valor, né? A influência de um ponto que está aqui. O valor 2, cai muito mais rápido a influência de cada ponto. Então, é... Aqui eu coloco um exemplo pra vocês variando o expoente, né? O expoente que é esse do... O casinho, né? Então, isso aqui é a concentração de ouro numa região. No solo de uma região. O que que a gente vê? Se o peso é 1, vocês veem como é que fica aqueles picos isolados? Ficam os picos assim que sobem de repente, né? Se eu transformo em 2, o nosso pico já vai ficando... Já vai cair um pouco mais devagar. Se eu transformo em 3, começou a criar uma redoblazinha, tá vendo? Nas montaninhas. Se eu coloco 10, aí é que fica uma redoma mesmo. Mantém... Só que de repente a caída é muito mais abrupta. Então, quer dizer, no 1, a caída era gradual. Você vai aumentando o valor, a caída vai sendo muito mais forte. Que é o que a gente viu no gráfico aqui, né? O 1 era gradual. O 2, de repente, fica um pouquinho mais forte aqui no meio. O 5, muito mais forte. É o que a gente vê aqui no mapa. E do mapa... A gente também pode ver aqui... Aqui é um outro mapa. Pra gente ver... Aqui a gente vê em 3D, né? Aqui a gente vê só em 2D. Se o valor é 1, você tem os picos isolados. Se o valor é 2, você já consegue diferenciar um pouquinho mais os agrupamentos. Se o valor é 4, aí fica mais suavizado. Se o valor é 16, virou quase aqueles polígonos de Voronoi, né? Ou o vizinho mais próximo, que é aquela divisão em polígono. Então, o que você tem entre... Que você consegue visualizar no mapa. Então, é... Além disso, aí vem aquela pergunta. Então, qual que é o raio que a gente vai escolher, né? Um método que alguns algoritmos têm pra escolher qual que é o raio, é justamente a validação cruzada. Lembra? Eu expliquei pra vocês o que era a validação cruzada, né? Que a gente escolheu pra estimar o kernel, que era ótimo, né? Pra... Aqui, a gente vai utilizar a mesma coisa. É o mesmo conceito. Você retira um ponto. Que você... Por exemplo, você tem o seu arquivo de ponto. Você vai retirar um ponto. Fazer a interpolação sem o seu ponto. E aí, depois, você vai checar se o valorzinho naquele local bate com o valor que você tirou. E aí, você vai fazendo isso pra todos os pontos e pra todos os valores do seu expoente aqui. Então, aquele expoente que gera o menor erro... Aí, você faz um gráfico assim, um erro em relação ao expoente, né? O que gerou o menor erro é aquele que eu escolho. Que fala assim, ó, esse é o bom. Então, eu posso escolher esse expoente pra mim. Bom... É... É... Então, o inverso da distância... De que que a gente pode pensar assim? Qual que é o problema? Não. Não o problema. A característica do inverso da distância. É que ele destaca as anomalias locais. Então, é o que a gente chama de efeito mira, olho de búfalo. Que é justamente isso. Quando você faz o inverso da distância, ele costuma ressaltar os pontos onde você tem uma concentração diferente da média. E gera esses... O que a gente chama de mira ou de olho, né? Esses olhinhos no mapa da gente. Se o fenômeno que a gente quer modelar, ele segue esse tipo de característica... Por exemplo, contaminação. É um exemplo, né? Contaminação de água, contaminação de solo. Então, esse é um método interessante. Agora, se o seu fenômeno é gradual no espaço, aí esse método já não é tão interessante assim. E, assim, outra característica é que, como a gente está sempre indo de um ponto a outro, o que a gente viu aqui no gráfico, de um ponto até o outro, o valor sempre vai ser entre um ponto e outro, né? O valor nunca vai ser maior ou menor do que os pontos que você tem coletado. Então, assim, só para comparar um pouco o que a gente já viu até agora. O mapa, o método do vizinho mais próximo, com os polígonos, deu esse resultado. Método das médias móveis, ficou um pouco mais gradual, né? O inverso do quadrado de distância ficou mais gradual, mas gerou aquelas mirazinhas, né? Os olhinhos, né? Em alguns lugares do mapa. E a gente tem que refletir, será que o nosso fenômeno, ele realmente possui esses olhinhos? Não sei. Deve pensar. Outro método de interpolação é a superfície de tendência. O que elas fazem? É o seguinte. Elas tentam criar uma regressão, falando assim, qual é a tendência geral dos meus dados? Explica isso como uma função matemática. Usando o x e o y, né? Que é a latitude e longitude. Então, elas têm várias ordens, primeira, segunda, terceira ordem. Em vez de focar aqui na equação, vamos pensar aqui na figura. Se a gente gera uma superfície de primeira ordem, ela cria um plano. Assim. O plano que mais aproxima a tendência geral dos nossos dados. Se eu faço de segunda ordem, ela cria essa figura côncava. E se eu faço de terceira ordem, ele cria essa figura que vai mudando, né? Bastante. Então, o que que ela faz? Ele cria... Eu posso escolher qual que é a ordem que eu quero criar. E ele vai criar a superfície que mais se aproxima com os pontos que a gente tem. Usando uma regressão, uma técnica de regressão estatística, né? Uma coisa interessante desse método é que a gente consegue estimar o valor para fora da área de surdo nossa. Por exemplo, se os nossos pontos estão só aqui no meio, e tem uma tendência de subir, eu posso pensar que se eu ir para fora, eu vou também ter pontos maiores. Ou pontos maiores, menores para o outro lado, né? Outra coisa é que ela estima valores. Ela vai acima e abaixo do conjunto que a gente estava mostrando. Justamente por causa disso que a gente viu. Está indo para fora, pode ter valores diferentes. E uma coisa é que os valores não coincidem exatamente. Ou seja, é naquele exemplo do interpolador que a gente viu lá para trás... Gente, que horas são? Tá, beleza. Quando a gente viu os interpoladores que chamam inexatos, né? Cadê esse aqui? Ela cria uma superfície de tendência que ela pode não passar exatamente em cima do seu ponto. Mas ela vai chegar a aproximar o máximo possível. Então, vamos lá. É, opa. Aqui. E outra coisa é o seguinte. Embora ela não aproxima dos nossos pontos, eu posso guardar no ponto, falar assim, o erro da minha superfície de tendência. Nesse ponto é tanto. Por exemplo, o erro foi 10, né? Foi 10, o erro foi 20, foi 30. E esse erro eu posso gerar um mapa a partir desse erro. Fazer um mapa do meu resíduo, né? Que é o meu erro da minha previsão. E aí esse erro eu posso interpolar com outra técnica. Outro método que eu queria mostrar para vocês é o que chama spline. O que que é isso? Ele é uma variação da superfície de tendência. Só que o que que ele vai fazer? Ele vai pegar cada região do mapa, ou cada conjunto de vizinhos, e vai gerar uma superfície para aquele lugar do mapa. E depois ele vai juntar todas essas superfícies. Quer dizer, ele vai pegando várias superfícies e aí ele tira uma média. Por exemplo, no local 7, na distância 7, ele tira uma média de todas essas superfícies que cruzam uma com a outra naquele local. Apesar dessa explicação matemática, a explicação final mais fácil para a gente entender esse método é o seguinte. Vocês pensam que a gente fez um tanto de estacazinha. Cada estaca, a altura da estaca é o valor do nosso atributo, por exemplo, em três dimensões. Aí a gente vai e deita uma capa de borracha em cima dessas nossas estacas. A borracha é elástica, né? Aí ela vai ficar meio deitadinha, ela vai se acomodar em cima dos nossos pontos. Que é um pouco que a gente viu aqui, que eu estava querendo mostrar aqui para vocês. Ela vai... como se a gente estivesse deitando uma capa de borracha em cima dos nossos pontos que estão voando aqui, né? E aí ela vai criar essa forma, meio assim, arredondada, entre um ponto e outro. E aí a nossa borracha, ela pode ser muito dura ou ela pode ser muito elástica. Então esse método, ele tem um parâmetro que a gente chama de elasticidade, que é justamente isso, ela vai mostrar qual elástico que é a nossa capa de borracha. E aí o resultado fica mais ou menos assim. Ela vai criar uma superfície ondulada que sempre vai passar em cima dos nossos pontos. Então ela é o interpolador exato, né? Que a gente tinha falado. E... então ela é exato. Os valores, eles podem ficar um pouco acima dos dados ou abaixo, porque ele cria esses cumes e esses vales, né, aqui embaixo. E... Ele é muito... o valor é sempre suave. Então você tem que pensar o seguinte, os dados, o fenômeno que você está interpolando, as mudanças são suaves, então esse método é legal, é bom. Se as mudanças forem bruscas, de repente, muda de repente, aí esse método já não é confiável, já não é legal. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui. Essa parte de crigagem, eu vou deixar para a aula que vem. E aí a gente vai passar para a aula prática agora, tá bom? Todo mundo já assinou a lista de presença, né? Não? Acho que está aqui, ficou aí no meio do caminho. Vocês podem pegar? Tá bom. Então, eu vou passar essa parte rápida, mas depois a gente conversa sobre essa parte da aula que vem. Bom, então tá. Vamos para a parte prática. A gente vai entrar no QGIS. Todo mundo. Primeira coisa, eu vou pedir para vocês para instalar o complemento de interpolação. Se não tiver instalado já no QGIS de vocês. Então, vocês vão lá, né? Vocês já instalaram o complemento de DELIPSE no início da aula, então vocês já sabem o caminho, né? Vai lá em complementos, instalar complementos. Checa se interpolação já está lá instalado. Está instalado de vocês? Já está? O nome é complemento de interpolação. É, ou interpolação, complemento de interpolação. Tá certo? Todo mundo já está, né? Que ótimo, beleza. Aí vocês vão abrir as camadas, chama-se fluviométricas, SBC, UTM, setores, SBC. Está em uma outra pasta. Não? Tem raster interpolation também. Não, mas não é o raster interpolation não, tá? Vocês vão no... Tem uma outra pasta que eu coloquei na pasta alunos, que é QGIS inter, eu acho, né? Não é isso? InterQGIS. InterQGIS. Isso. Aí lá vocês vão achar. Fluviométricas, SBC, UTM e setores SBC, SHT. Tá bom? Acharam? Certo. Aí se vocês abrirem a tabela de atributos do fluviométricas SBC, UTM, ela vai ter um atributo que chama isoietas P. Na verdade é o valor de precipitação, de chuva. Então, aqui, esses pontos são as estações fluviométricas da ANA, da Agência Nacional de Águas. Mas esse valor que está aqui não é um valor de verdade, tá? É só para o nosso exercício. O que que eu fiz? Eu peguei o mapa, o mapa raster, que é o do Atlas de Fluviometria do Brasil e joguei os valores aqui. Porque se fosse pegar o da ANA, eu ia ter que pegar os dados, analisar, 30 anos, não sei o que, ia dar um trabalhão danado. SBC Setores 2000, 2010? SBC, não, Setores SBC, não é esse? Sim, é um 2000 e outro 2010. Ah, então pode pegar o 2010, não tem problema não. O 2010 é porque o 2000 não é tão confiável assim. Tá bom, pode ser o 2010. Depois eu vou alterar no slide também. Bom, então, todo mundo abriu, né? Vocês vão entrar e processar caixas de ferramenta, vou entrar no GeoAlgoritmos QGIS, ferramentas de geometria vetorial polígonos de Voronoi. Opa, Voronoi, escrevi errado aqui. É Voronoi. Que é Voronoi Polígonos, né? Aí deve abrir essa janelinha pra vocês. Vocês vão escolher a camada de entrada, é o pluviométricas. E aí vocês vão colocar um arquivo de saída, né? Ou pluviométricas, Voronoi, ou alguma coisa assim que vocês lembram que é o arquivo de Voronoi. E vão mandar runner que executar. Então deve ter aparecido um arquivo pra vocês, sem as cores, né? Um shapefile. Vou pedir pra vocês entrarem na camada que foi gerada. Clica com o botão direito na camada. Coloca propriedades, né? Pra gente mudar aqui no estilo a maior forma de visualização. Aí coloquei aqui, podia ser vários outros, mas assim, estilo graduado. A coluna é a isoietas P. E coloquei cinco classes, né? Com intervalos iguais. Mas assim, tem flexibilidade. Lembra de fazer isso? Não é o arquivo de pontos. É o arquivo de polígonos que foi gerado, né? Todo mundo conseguiu gerar, não conseguiu? Então aí vocês visualizam que deve gerar um arquivo mais ou menos assim, né? Pois é, essa é uma primeira aproximação pra você conseguir fazer interpolar, pra você conseguir visualizar como que varia ao longo do espaço. Você consegue ver como que aqui tem mais chuva. Não, a chuva na verdade maior é aqui, né? Pela classe que a gente colocou, os maiores estão... Não, os maiores estão mais escuros. Então aqui chove mais e aqui chove menos. Então a gente conseguiu ver uma transição gradual. Não conseguiu? Já melhorou um pouco. Então agora o que a gente vai? A gente vai entrar no raster. No menu raster, agora lá em cima. E a gente vai usar o nosso complemento de interpolação. Que a gente instalou, né? Tá instalado, vocês olharem. Raster, interpolação. O primeiro método de interpolação que a gente vai utilizar é o TIM. Que é o de triangulação. A gente viu, né? Uma triangulação, como é que funciona. Aí o que vocês vão fazer? Vai abrir a janela. Vocês vão escolher o método TIM. A camada vetorial é pluviométricas. E o atributo é o isoietas P, né? Quer dizer, essa camada vetorial é o ponto, tá gente? Não é o polígono que vocês geraram, não. E vocês vão adicionar. Porque como é que funciona? A gente adiciona um arquivo do tipo pontos, né? Ele vai usar esses pontos pra interpolar. Se você tivesse vários arquivos, uns são linhas, outros são polígonos, outros são pontos, você pode adicionar eles todos aqui. Fazer uma interpolação a partir de vários arquivos, vários atributos. Mas o que a gente quer fazer agora é só a partir dos pontos. E aí, eu vou pedir pra vocês clicarem. Vai ter uma janelinha escondida no cantinho aqui. Que vai abrir essa janela aqui, do método de interpolação. Então ele vai ter vários métodos. Eu acho que tem linear. Quais outros que tem aí? Vocês podem olhar? Clica aqui no cantinho e olha o método. Quais outros que tem? Cúbica. Cúbica, né? Qual que é a diferença? O linear, você divide em intervalos iguais. Lembra? 6, 7, 8, 9, 10, né? O cúbica, você dá um peso maior pro que tá mais próximo. É um pouco aquela questão do inverso da distância, né? Como se fosse o K igual a 3, no nosso caso. Mas a gente vai escolher o linear. E aí, vocês podem escolher. Coloca assim pra exportar o arquivo de triangulação. Escolhe um arquivo de saída, tipo um SHP. Porque depois a gente vai poder visualizar esse SHP também pra ver. Esse aqui vai gerar os triângulos, né? As linhas de triangulação. E esse aqui, que a gente vai escrever aqui, vai gerar o raster. A gente vai poder visualizar um e o outro também. E aí, vocês vão... O resto, vocês podem deixar mais ou menos do mesmo jeito padrão e apertar em OK. Deu certo? Deu uma coisa assim, né? Deu certo. Deu certo. Deu certo. Então tá. Algumas coisas que a gente pode observar aqui. Lembra a característica da triangulação? Ela não gera interpolação pra fora da nossa área de pontos. Entre um ponto e outro, né? É o limite que a gente consegue interpolar. É uma característica. E mais uma questão que ficou legal. Ficou muito mais gradual do que os nossos polígonos de Voronoi, né? A gente fez uma interpolação gradual, bonitinha. Bom, e se vocês... Eu vou pedir pra vocês abrirem o arquivo que vocês geraram. Lembra esse aqui, o shapefile, né? Que a gente escolheu aqui? Provavelmente não deve ter aberto automaticamente. Então vocês chegam lá e abrem. E o problema desse algoritmo, ele não gera projeção. Então vocês vão ter que, depois que vocês abrirem a camada que vocês criaram, vocês vão ter que clicar com o botão direito sobre ela e escolher o sistema de referência aqui, correto. Porque o que a gente tenta assumir que é WGS-74 e aí não dá certo. Vocês tem que depois clicar com o botão direito na camada e aqui no geral, né? E mudar o sistema de referência pra UTM... É, CIRGAS 2000 UTM 23S. Mas é o shape... Não, é o shape do triângulo que você gerou aqui em cima. Não, é... Quando você foi gerar a interpolação do TIM, era pra clicar aqui na quininha... Ah, certo, certo. E aqui você coloca o nome e o endereço, né? Aí, quando clicou aqui, ele gerou esse shape file, mas não abriu. Vocês vão abrir... Escolhe o sistema de referência. E aí vai dar... Aqui eu sobrepus a linha, né? Da triangulação com o polígono de Voronoi. Só pra vocês verem como que, na verdade, um é complementar ao outro, né? Aquela questão que eu falei da geometria, né? Como que, se você pegar uma linha, você tem que, no meio delas, você dividir o polígono de um lado pro outro. Essa técnica de triangulação, ela também é interessante pra criar redes. Então, se vocês, por exemplo, verem a tabela de atributos da camada de triângulo de vocês, ela fala assim... Vai do ponto tal até o ponto tal. Tem umas... Umas características de topologia também, que às vezes, pra alguns estudos, o pessoal faz também. Qual que é a... A coordenada disso? É o CIRCAS 2000 UTM 23S. Que é a coordenada dos pontos, né? Que a gente utilizou. Certo? Isso. Vai. Agora a gente vai fazer, de novo, o mesmo algoritmo. Só que a gente vai usar o peso pelo inverso da distância. O IDW, né? Inverse Distance Weighting. Então, vocês vão entrar, de novo, raster e interpolação. E, aí, assim, vai adicionar, né? Fluviométricas, isoietas, mesma coisa que a gente fez, né? E, aí, vocês vão colocar aqui o método inverso da distância. Agora, quando vocês clicam aqui no... Clicam aqui no... Na ferramentinha, que agora ela aparece, não tá invisível, né? Vocês podem definir o coeficiente. Vocês vão lembrar, esse coeficiente é daquela fórmula que a gente viu lá pra trás. Vou mostrar pra vocês de novo, pra lembrar. Nossa, mas é tanto slide pra trás. Mas... Devia ter colocado ali, mas tá bom. Vamos lá. Que é essa... Essa fórmula aqui, né? O expoente aqui, o K. Então, é esse que a gente tá definindo agora, que a gente vai colocar o valor 4. Na verdade, vocês podem colocar... Tá, pode ser 4, porque eu acho que o 4 ficou bonitinho, por isso que eu escolhi o 4. Mas... Eu já tinha feito uns testes antes. Vamos lá. Então, a gente tá... Aqui, né? Escolheu o 4. Vocês podem colocar pra definir pela extensão atual da tela. Por que que é interessante? Porque, agora, como a gente não tá trabalhando com triangulação mais, a gente pode gerar o valor um pouco pra fora da nossa área de pontos. Fazer um mapa um pouco mais amplo. Então, isso é uma questão mais legal dessa interpolação também. Uma vantagem. E aí, vocês já... Vocês colocam o nome, né? Multométricas, inverso da distância, alguma coisa assim que vocês conseguem lembrar. Direitinho. Manda adicionar o resultado do projeto e aperta OK. Tá certo? Bom, deve ter gerado algo mais ou menos assim de vocês. Não deu, Elio? Acho que eu fiz alguma coisa errada. Vamos ver. Não, é que ele deu... Não deu... Ah, tá. Vê se agora vai dar. Então... Vocês veem, assim, que o resultado também foi gradual, né? Mas ele gerou... Vocês conseguem ver os olhos? A mira, né? Aquela questão do inverso da distância, ela gera essas... Essas bolinhas em volta dos pontos, né? Então, assim, pro nosso fenômeno que a gente tá modelando, isso não é legal. Aquele outro que eu tinha mostrado pra vocês, por exemplo, concentração de ouro, contaminação, aquele... Era um fenômeno interessante pra destacar a anomalia. Pro nosso que a gente tá interessado em ver algo gradual, o inverso da distância parece não ser, talvez, o melhor método de interpolar. É um pouco essa... Essa reflexão crítica que eu queria que vocês tivessem. Quanto que, às vezes, é melhor um tipo de método e quanto que é melhor outro tipo de método. Então, vocês viram aqui... Mas ele gerou, né? Então, eu vou pedir pra vocês pra fazer a... Rodar de novo a interpolação, só que com os pesos 1, 2 e 10, tá bom? Que horas são agora? Tá, então, não só mais tempo, tá? Pra gente fazer. Também vocês já aprenderam, né? Eu vou deixar aqui também a tela pra vocês verem, se quiserem. A única coisa que vai mudar aqui é o coeficiente. Coeficiente 1, 2 e 10, não é isso? É... Pra vocês tentarem ver como que ficou a diferença. Acabou que eu não coloquei o mapa aqui do 1, do 2 e do 10 pra comparar. Mas aí, senão, tem que me falar o que que tá diferente. Porque eu lembro de memória. Mas... Vai... Vai! Certo. Sosto. Vamos lá. Conseguiram? O que vocês interpretam que deu de diferença entre eles? O que vocês me contam aí? O 1 não tem aquele círculo em volta dos pontos. Isso. Por quê? Porque quando você cria o 1, a distância é linear. É praticamente parecido com a triangulação, talvez. Mais ou menos. Teoricamente era para ser parecido, né? O que varia é porque o inverso da distância pega uma quantidade de vizinhos. É diferente da questão de uma linha, né? Mas assim, era para ser, não tanto, mas assim, alguma coisa. E os outros? Qual foi a diferença que vocês notaram? Os outros pesos. Os outros pesos. Hein? Pode falar, gente. O 1 e 10 não fica redondo, mas fica polígono, bem marcado. Exatamente. É isso mesmo. Quando a gente chega em valores muito altos, ele mantém o valor por um tempo e cai abruptamente para outro valor. É isso mesmo. E entre o 2, ele deve ser uma transição entre o 1 e o 4, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria que vocês percebessem mesmo. E aí, assim, o 4 foi o que mais aproximou, mais ou menos, assim, de uma maneira simples, com essa validação cruzada, né? Que seria assim, com o mapa original. Que seria, se você tirasse um ponto, o erro fica mais ou menos igual. Ou que a GIS, ele não faz essa validação cruzada. O ArcGIS, só aqueles que tem a função que chama Geostatistical Analyst, que é um pacote específico para interpolação, que ele consegue calcular qual que é o peso mais adequado. E que aí vai dar por volta de 4 também. Bom, é, então tá. Agora eu vou pedir para vocês, para a gente ir no caixa de ferramentas. O GRASGIS está habilitado de vocês, o 7? Deve estar, né? Vamos... Vai lá no processar, menu processar, caixa de ferramentas, né? Vê se o comando GRASGIS 7 está habilitado. Tá? Então, ótimo. Se não desse o 7, o outro 6 também daria. Aí vocês vão em vetor, nas opções lá do GRASGIS 7, e vão escolher esse vSurf.RST. O que que é esse RST? Aquele método spline, que é o último que eu mostrei para vocês, né? Que a gente joga a capa de borracha em cima dos nossos pontos. Então, vai abrir essa janelinha para vocês. Vocês vão escolher, né? O arquivo de pontos é o pluviométricas SBC. E o atributo que a gente vai utilizar é o ISOETAS P. Espera aí. Por que que eu coloquei 2 aqui? Bom, acho que aqui... Vai ter que rodar e rolar para baixo. É isso mesmo. Tá certo. Aí, o que que eu vou pedir para vocês colocarem? É também essa questão de usar a camada de extensão da tela, onde está aqui essa extensão da região do GRASGIS 7, né? Igual a gente fez lá no comando do SATA. Vocês lembram assim, se vocês estão visualizando a área inteira, lá no QGIS, e aí vocês vão escolher essa para usar a camada de extensão da tela. E vocês vão colocar aqui, interpolated AST, né? Que é o arquivo de saída, que é o arquivo TIFF, que vocês vão gerar. Pode colocar assim, abrir o arquivo de saída depois de rodar o algoritmo também. O RST no GRASGIS, ele faz a validação cruzada. Então, ele vai gerar o arquivo de interpolação que melhor se ajusta aos nossos pontos. De maneira gradual, né? Que é o SPLINE. Então, ele é um interpolador muito bom que a gente pode utilizar. Então, vocês colocaram tudo direitinho, né? Coloca para rodar. E aí, deu mais ou menos assim o de vocês? Bonitinho, né? Conseguiu... Porque o TIM que a gente gerou primeiro, ele era gradual. Mas era sempre gradual de uma maneira linear. O SPLINE, ele consegue fazer uma curva suave, em vez de fazer essa interpolação linear. E a curva suave que melhor ajusta nos nossos dados. O que foi o interpolador do RST? Oi? É... O RST? Onde que tá? Ah! É o nome do arquivo. É o nome do arquivo que você quer usar de saída. Então, é isso. Acabou que eu coloquei sempre escala de cinza pra ficar mais rápido da gente trabalhar, né? Mas, é lógico que depois vocês poderiam, por exemplo, dividir em classes, colocar classes diferentes, né? Colocar uma gradação entre três cores ou qualquer coisa assim. É só pra gente ir mais rápido na aula porque a gente já tá terminando nosso tempo. Bom... E por fim, eu queria que a gente... É... Só pra gente lembrar um pouco aquela ideia de extrair os pontos do polígono, né? Pedir pra vocês instalarem o complemento que chama Estatística por Zona. Vê se já tá instalado um de vocês. Já tá, né? Quem não tiver instalado, vocês instalam aí. Aí, vocês vão em Raster, Estatísticas por Zona. Vai abrir no menu Raster. E aí, vocês vão abrir essa janelinha aqui. Vocês vão escolher Pluviométricas, SBC... Na verdade, vocês vão escolher algum arquivo Raster que vocês tenham gerado. Que vocês gostarem mais, né? É... Eu acho que esse último, a gente pode escolher o último se vocês quiserem. Né? Esse último que vocês geraram do Spline. Nossa... O Spline ficou muito ruim. O seu Spline? É... Foi esquisito. Bom, vamos olhar. É... É... É o seu foi em vez da distância que você tá visualizando aí. É... 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 É esse mesmo. É, porque você tá visualizando de longe, mas é isso mesmo. É esse mesmo. É isso mesmo. É... dt. Bom... E aí, o que vocês vão escolher? O arquivo Raster que vocês geraram, que vocês vão escolher, poderia ser até o... Por exemplo... Qualquer um, né? É... 2010 POP, né? Ou de 2010, nem isso que está escrito, não sei exatamente. Coloca o prefixo da coluna de saída que vocês querem, por exemplo, chuva, e escolhe em média. A gente vai colocar média, porque aí ele vai tirar a média, né? O Estatística Poussona, ele faz várias coisas, calcular desvio padrão, contagem de pontos dentro do polígono, é super legal, mas aqui a gente vai colocar o média. E aí, apertando OK, ele vai criar uma coluna nova no nosso setor censitário com a chuva, com a média das chuvas. Conseguiu? Eu não estou achando onde está esse complemento. É em raster, estatística por zonas. Se não tiver instalado, você vai em complementos. É, mas não... Não? Ele fala que tem instalado, mas... Vamos lá. É, está instalado. Então, raster... Vamos ver. Não está... Volta lá e seleciona a caixa de diálogo. Ah, pode ser. Vem aqui, gerenciar. É isso, tem que selecionar. Isso. Agora, está aí. Estatística Poussona. Ótimo. Beleza. E aí, se vocês fizerem, irem lá na seleção de estilo, né? Da sua camada de vocês, vocês vão conseguir ver a variação, né? Do... Das cores, dos atributos, dentro do seu arquivo de polígonos também. Então, essa era a ideia para a gente ver de interpolação, né? Na verdade, eu tinha até preparado um outro no ArcMap, mas aí eu cheguei hoje de manhã aqui e o... Não está habilitado a extensão do ArcMap para fazer com... Para trabalhar do Arquigis com a interpolação. Então, eu tive que... Eu preparei um outro alternativo aqui para vocês. Mas acho que foi legal, né? Vocês conseguiram entender como é que funciona cada um. No Arquigis, ele tem mais funções, mais técnicas, mais opções. Mas aí a gente vai ter que ficar para depois. Eu vou pensar o que a gente pode... Se eu posso dar alguma palha para vocês na semana que vem. Então, eu vou passar rápido, então, essa parte do Arquigis e aí... Vou colocar... Ixi. Poxa. Sacanagem. A gente está querendo chegar no último slide. Agora eu vou no PDF mesmo. Eu só queria... Colocar para vocês... Só para a gente pensar um pouco o que a gente viu hoje. Tentar fazer um fechamento da nossa aula. A gente trabalhou... Com... Com questões pontuais. Vamos supor que os pontos são as nossas árvores, por exemplo, né? Existem relações que elas variam gradualmente no espaço. Por exemplo, por causa da umidade do solo, né? Que a gente trabalhou com a interpolação. Ou talvez, assim... Elas plantas se agrupam mais em uma região do espaço do que em outras. Alguma... A gente viu esse tipo de questão de localização. E existem também relações de um ponto com o outro. Que é o que a gente viu, por exemplo, do agrupamento. De que, por exemplo, uma árvore, a semente tende a cair próxima da outra. Então, aí, por exemplo, você tem árvores que ficam pertinhas porque elas germinam perto uma das outras. Então, no espaço, a gente vai ter dois tipos de estruturas funcionando ao mesmo tempo. Tanto estruturas graduais, quanto as estruturas... Que a gente chama de efeitos de primeira ordem. Quanto essas estruturas relacionadas à localização dos pontos. Que pontos mais próximos tendem a ser mais semelhantes. Ou tendem a ficar... Ou a se agrupar ou se dispersar, né? Então, é mais ou menos essa que é a ideia. Então, a gente já pode fechar a aula por aqui. Eu queria... Para a aula que vem, o exercício para vocês vai ser... Vocês vão usar... Fazer uma análise usando as técnicas que vocês gostaram mais na aula de hoje. Então, vocês podem utilizar aqueles arquivos de ponto. Aquelas bases pontuais que eu mostrei no início da aula. Vocês podem usar outras que vocês quiserem. E se vocês tiverem... Lembrando-se, se vocês tiverem dados em polígono. Qualquer dado em polígono. Vocês podem gerar os centróides nos polígonos. E usar eles como ponto. Que a gente viu na aula de fluxo como... A função de gerar centróides no polígono. Então, vocês podem usar praticamente qualquer dado que vocês quiserem. Mas tem que fazer algo refletido, né? Tipo assim, qual que é a minha pergunta? O que eu quero fazer? É o quê? É o quê? É a proximidade, interpolação. O que a gente está querendo fazer, né? É agregação, distância, padrões centrais. O que é? Aí vocês tentam. E aí vocês produzem o mapa de vocês. E fazem a parte textual. Do mesmo esquema das aulas anteriores. Tá bom? Então tá. Alguém tem alguma dúvida? Não é... Não é...